Convido o primeiro secretário para fazer a chamada. Eduardo Cardoso, Júlio César, Jorge Jardim, o Helmut Rezende presente, Nilton César, Alain Mansur, José Prestes, Luciano Diniz, Dr. Luiz Fernando, Dr. Márcio Bittencourt, Marcel Silvano, Marvel, Maxwell Vaz, Neto Macaé, Paulo Antunes, Renata Paz, Val Barbeiro. Há número legal, presidente. Há número legal, em nome de Deus, dou por aberto a sessão na manhã de hoje e peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente para requerir o vereador Neto. Nete, colega vereador, queria me inscrever para o grande expediente, por favor. Luiz Fernando também, senhor presidente. Peraí, não dá mais, não dá mais. Luiz Fernando. Luiz Fernando, não, não dá mais. Prestes, teve o que falou aqui, Marcel, Prestes e Julinho. Então sobrou uma vaga para... Maxwell, não, não tinha. Não tinha, não? Maxwell. Neto, Luiz Fernando, Marcel, Prestes e Maxwell. Está bom assim? Bom, por você, né, vereador? Tem que saber a opinião dos demais, né? Primeiro secretário. Projeto de lei número 135 de 2017, provavelmente mesa diretora disposta por concessão de abono natal para os servidores públicos municipais de Macaé e da Outes Providências. Projeto de lei número 134 de 2017, provavelmente o vereador Paulo Antunes, fica denominada Estrada MC 102, Barra Grande, Serra Escura, na localidade de Bicuda Grande, como Estrada Geral do Jardim da Outes Providências. Emenda ativa número 19 de 2017, provavelmente o vereador Nilton César, inclui o inciso 16 ao artigo 58 do projeto de lei complementar no ano 18 de 2016 e da Outes Providências. Emenda ativa número 18 de 2017 ao projeto de lei complementar no ano 18 de 2016, provavelmente o vereador Nilton César, inclui o inciso 7 ao artigo 89 do projeto de lei complementar no ano 18 de 2016 e da Outes Providências. Emenda ativa número 17 de 2017, provavelmente o vereador Nilton César, inclui o inciso 4 ao artigo 86 do projeto de lei complementar no ano 18 de 2016 e da Outes Providências. Emenda ativa número 16 de 2017, provavelmente o vereador Nilton César, inclui o inciso 11 ao artigo 69 do projeto de lei complementar no ano 18 de 2016 e da Outes Providências. Emenda ativa número 15 de 2017, provavelmente o vereador Nilton César, inclui o inciso 4 ao Artigo 65º do Projeto de Lei Complementar no dia 18 de 2016 da Autopravidência. Emenda Aditiva número 14 de 2017, provarenci do vereador Nilton César, inclui o inciso 17. Artigo 63º do Projeto de Lei Complementar no dia 18 de 2016 da Autopravidência. Emenda Aditiva número 13 de 2017, provarenci do vereador Nilton César, inclui o inciso 13 ao artigo 61 do Projeto de Lei Complementar no dia 18 de 2017. Emenda número 12 de 2017, prov unemployment do vereador Neto Macaия, Altera o artigo 25, para o direito complementar no 2018, doutor de providência. Emenda ativa número 11, de 2017, promovente o redor Neto Macaé. Altera o artigo 22, para o direito complementar no 2018, de 2016. Requerimento 969, de 2017, promovente o redor Marcel Silvano. Requer de mentalmente a convocação do secretário municipal de infraestrutura, senhor Célio Chapeta Matoso, para o dia 28 de novembro de 2017, às 10 horas, na sessão legislativa, para o estado de crescimento verbal acerca da falta de infraestrutura em diversos aparelhos públicos. Requerimento 968, de 2017, promovente o redor Helmut Rezende. Requer de mentalmente a convocação do secretário de mobilidade urbana. Informações sobre a instalação de redutores de velocidade de placas de sinalização ao longo da rua Antônio Guimarães de Mosqueira. Requerimento 966, de 2017, promovente o redor Luz Fernando. Requer de mentalmente a convocação do secretário municipal de junta de saneamento do município de Macaé, para que informe a possibilidade de enviar uma equipe à rua Antero Perlingeiro, em frente ao número 362, para que seja viabilizado o reparo da rede de esgoto, endereço supracitado. Requer de mentalmente a convocação do secretário municipal de fazenda, informar a essa casa legislativa se há possibilidade de atuar como facilitador para a implementação de uma agência do Banco Itaú, nos bairros Parque, Aeroporto e Balneário Lagomar. Requer de mentalmente a convocação do secretário municipal de fazenda, requer de mentalmente ao chefe do Poder Executivo Municipal, informações de possibilidade de se providenciar a estrutura necessária para a realização do Réveillon nas praias, de Barra de Macaé, Aeroporto, no Barra do Coco. Requerimento 975 de 2017, promovente o vereador Marcel Silvano, requer de mentalmente a convocação do secretário municipal de junta de recursos humanos, com o fim de que os mesmos prestem informações acerca do detalhamento da aplicação do recurso do Fundeb. Requer de mentalmente ao secretário municipal de mobilidade urbana, que informe a possibilidade de estudos sobre a quantidade de pedestres com dificuldade de locomoção que atravessam a ponte e a passarela sobre o rio Macaé. Indicação 2532 de 2017, promovente o doneto Macaé. Indica no sentido de efetuar a substituição de braço de iluminação e lâmpada queimada em posto localizado próximo ao número 147, na vida beira-mar, no braio fronteira. Indicação número 2531 de 2017, promovente o doneto Macaé. Indica no sentido de efetuar manutenção, troca de lâmpadas, em refletor instalado próximo ao número 571, boteco camisa 10, na avenida beira-mar, no bairro fronteira. Indicação 2530 de 2017, promovente o doneto Macaé. Indica avaliações e ações no sentido de instalar no refletor. Próximo ao número 476, na rua Dr. Manuel Marcos Monteiro, no bairro fronteira. Indicação número 2529 de 2017, promovente o doneto Macaé. Indica no sentido de efetuar a substituição de lâmpadas queimadas nos postos próximos ao número 471, na rua Dr. Manuel Marcos Monteiro, no bairro fronteira. Indicação 2528 de 2017, promovente o doneto Macaé. Indica no sentido de adotar medidas que resultem na redução da concentração de pombos em determinados locais do município, além das ações diretas do poder público, distribuir material à população, informando sobre os riscos e sobre procedimentos a adotarem, visando contribuição para a redução. Indicação 2549 de 2017, promovente o doneto José Prestes. Indica que providencie a conjunção de uma capela mortuária no Distrito do Frade. Indicação 2548 de 2017, promovente o vereador José Prestes. Indica que providencia a conjunção de uma capela mortuária no local de lá de Bicuda Pequena. Indicação 2547 de 2017, promovente o vereador José Prestes. Indica que providencia a conjunção de uma capela mortuária no Distrito do SANA. Indicação 2546 de 2017, promovente o vereador José Prestes. Indica que providencia a conjunção de uma capela mortuária no local de lá de óleo. Indicação 2545 de 2017, promovente o vereador José Prestes Indica que providencia a construção da Capela Mortuária no Distrito do Glicério Indicação 2565 de 2017, promovente o vereador Marcel Silvano Indica que caráter de urgência o reparo da troca da alambrada do Parquina Praça Oston Luiz situado no centro Indicação 2540 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica a instalação no ecoponto destinado ao recolhimento de aparelhos analógicos com tubos, TVs e monitores Porque tais aparelhos possuem tubos compostos de metais pesados como mercúrio, chumbo, dentre outros elementos Indicação 2539 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica a instalação no ecoponto destinado ao recolhimento de lâmpadas fluorescentes assim como lâmpadas mistas de vapor de sódio, de mercúrio e econômicas com defeito ou inutilizadas Tendo em vista o cumprimento da Lei Estadual 5131 de 2017 que versa sobre o tema e a constatação de que os descartes irregulares destes materiais acarretam um grande prejuízo ao meio ambiente e contaminam os mananciais Indicação 2538 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica a instalação no ecoponto destinado ao recolhimento de chapas de raio-x visto que essa em sua composição está a prata assim como outros metais pesados que são altamente poluentes e prejudiciais à saúde Indicação 2536 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica caráter emergencial que providencia a instalação de braços de luz na rua Firmino Ribeiro, em frente à Igreja Assembleia de Deus, se possível instalar no refletor virado para a linha férrea no bairro Jardim Carioca 2 Indicação 2535 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica caráter emergencial que providencia a instalação de dois braços de luz na rua Patrícia Regia, antiga rua RT em frente aos números 56 e 62 no loteamento Jardim Carioca 2, no bairro Parque União Indicação 2534 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que providencia a construção de calçadas em toda a extensão do Canal Campos de Macaé na altura do Jardim Carioca 2 Indicação 2533 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que providencia a instalação de bueiro ou nivelamento do asfalto na rua principal em frente ao ponto de ônibus no bairro Bosque Azul Indicação 2520 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que viabiliza a construção na ponte, na travessia de pedestres na rua paralela ao Canal Campos de Macaé ligando o Jardim Carioca 2 à Vila Abadés, no bairro Parque Atlântico Indicação 2519 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que viabiliza a colocação de redutores de velocidade quebra-molas em frente ao número 54 no Jardim Carioca 2 Indicação 2518 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que providencia a substituição de lâmpadas queimadas na avenida Irmã Ângela Puerari Antiga Rua 2, no bairro Parque Aeroporto Indicação 2509 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que viabiliza o serviço de podras árvores canais da avenida Irmã Ângela Puerari Antiga Rua 2 e Joaquim Rosa Antiga Rua 4, localizadas no bairro Parque Aeroporto Indicação 2520 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que viabiliza a substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED na avenida Guimarães Mosqueira que faz ligação entre os bairros Parque Aeroporto e São José do Barreto Indicação 2499 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que providencia o retorno dos correios ou entrega de correspondência na associação de moradores do bairro Ajuda de Baixo Indicação 2498 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que viabiliza a limpeza do canal do loteamento Jardim Carioca 2 no bairro Parque União Indicação 2497 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que viabiliza a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED em todas as ruas do loteamento Novo e Dourado no bairro Parque Aeroporto Indicação 2523 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que será feita a substituição de luminárias de alta potência por lâmpadas de LED na rua dos loteamentos do bairro Parque Aeroporto Indicação 2524 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que será feita a substituição de luminárias de alta potência por lâmpadas de LED na rua do loteamento Gleba Mato Escuro no bairro Parque Atlântico Indicação 2552 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que será feito o serviço de manutenção das seguintes vias dos bairros Malvinas Roseli Peçanha Barcelos e a rua Maura Santos Souza Indicação 2551 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que será feito o serviço de reparo e nivelamento de tampa de bueiros no bairro Arueira nas seguintes ruas como segue em anexo Indicação 2550 de 2017, promovente o vereador Júlio César Indica que será feito o serviço de recapeamento do asfalto nas seguintes ruas Avenida Eliane de Azevedo Ciriaco Rua Francisco Coutinho Júnior Rua Tracy Rosa Brito Indicação 2544 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica que viabiliza retirada de sucatos de carros velhos, abandonados na rua Nometa Nazareno, esquina com a rua Via do Sol no bairro Novo Cavaleiros Indicação 2543 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica que viabiliza limpeza, capina e pintura de meio-fio na rua Netuno, no bairro Novo Cavaleiros Indicação 2542 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica que viabiliza poda de árvores na rua Manuel Francisco Nunes no bairro Novo Cavaleiros Indicação 2541 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica que viabiliza colocação de praga e sinalização de trânsito na rua Netuno no bairro Novo Cavaleiros devido a grande quantidade de acidentes no local Indicação 2328 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur e Neto Macaé Indica que a implementação no centro de fisioterapia integrado no local onde funcionou o antigo hospital do Saso no bairro Barra de Macaé Indicação 2492 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica que pode ser feito asfaltamento as seguintes ruas do bairro São José do Barreto como segue em anexo Indicação 2326 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica ampliação no parque infantil da escola municipal de educação infantil, Cristo Jean Cossolas, na rua Jacinto Magriman Férez número 193, no bairro Nova Holanda tendo em vista que o parquinho existente não atende o número de alunos Indicação 2327 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica instalação no parque infantil na área cimentada já existente na escola estadual municipalizada Leonel de Moura Brizola situada na rua Roberto Pereira da Silva, no bairro Barra de Macaé tendo em vista que a unidade escolar atende a educação infantil Indicação 2332 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica substituição no gramado do parque infantil na escola estadual de educação infantil MEI localizada na rua Cecília Tourinho Furtado na rua Benedito Fernandes Coutinho, 501, no bairro Barra de Macaé tendo em vista que a unidade escolar atende a educação infantil Indicação 2366 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica instalação de placas de identificação com seus referidos CEPES nas ruas do bairro Lagomar Indicação 2525 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Alã Mansur, Alã Mansur, Alã Mansur, indica que viabiliza a construção de uma UBS Unidade Básica de Saúde, no residencial Bosca Azul Indicação número 156 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica estudos para instituir os municípios de Macaé um incentivo variável por desempenho de metas de servidores públicos municipais de saúde de atenção básica ESF, Equipe de Apoio da Saúde à Família e NASF e Centro de Especialidade Odontológico CEL que aderir ao PEMAC, Programa Nacional de Melhoria de Acesso, Qualidade e Atenção Básica Indicação número 157 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica a elaboração no Guia Orientador de Atenção da Saúde baseado nos protocolos do Ministério da Saúde Indicação número 158 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica estudo para a criação do agrupamento da Guarda Municipal para apoios turistas Indicação número 159 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica estudo para a normatização da retirada de cabos e fiação aéreos Indicação número 160 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica viabilidade de termo da obra da UBS da Virgem Santa Indicação número 161 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica construção do METE, estação do tratamento de esgoto previsto para o bairro Jardim Vitória Indicação número 162 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica manutenção do Parque Infantil na Praça Floriano Peixoto no bairro Novo Visconde Indicação número 163 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica cobertura do Valão em frente ao shopping Plaza Macaé na Avenida Luísa e da Silva Gomes Indicação número 164 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica construção de rampa de acesso para cadeirantes e trechos da Avenida Luís Lírio principalmente no acesso a pontilheiro Ivan Mudim Indicação número 165 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica implantação na academia modelo circuito de saúde no distrito do Frades Indicação número 166 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica o cercamento de todas as áreas públicas dentro do município e que viabilize, pertencentes ao município e que viabilize a identificação de cada um assim como um projeto previsto para cada um deles Indicação número 167 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica a presença de guarda municipal que preste serviço durante todo o período de atendimento à população nas unidades básicas de saúde e unidade de pronto-alimento, urgência e emergência Indicação número 168 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica construção na academia popular no residencial Brisa do Vale Indicação número 169 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica a pavimentação no bairro Vale Verde Indicação número 170 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica construção numa área de lazer no bairro Vale Verde Indicação número 1522 de 2017, promovente o vereador Alã Mansur Indica e viabilize o serviço de manilhamento de águas pluviais e esgotos Rua Projetado, latiamento de Jardim Carioca 2, no bairro Parque Atlântico para assim atender as normas técnicas ABNT Era o constatado, presidente Terminada a leitura do grande expediente, para requerer o vereador Marcel mas antes queria informar o vereador Alã que, como nós havíamos combinado todas as indicações de requerimentos foram lidas na sessão de hoje para requerer o vereador Marcel Silvano Bom dia a todos os vereadores, ao público a vereadora Renata queria requerer a inversão dos trabalhos Requerimento do vereador Marcel Silvano em discussão, nós temos que discutir para essa levantação é o vereador de favor, não é o termino dos contos contra o relevante aprovado, vamos fazer o sorteio aqui então Para requerer o vereador Marcel Vaz Só que consta em ata que amanhã é um dia comemorativo vai ser feriado e eu acho que a gente tem a obrigação de fazer esse destaque amanhã completa 128 anos de república foi um movimento para tombar a monarquia que na época já era parlamentarista era a monarquia parlamentarista e ela foi derrubada no dia 15 de novembro de 1889 então hoje a gente completa 128 anos de república é uma república nova, bem dizer, não é? então estamos aprendendo muitas coisas e eu penso que vai ser amanhã um feriado um bom dia para a gente estudar mais sobre política sobre a república e a importância do serviço público para o cidadão brasileiro muito obrigado eu só queria discordar do vereador Maxwell que amanhã o feriado nacional não se deve à proclamação da república porque amanhã 15 de novembro é aniversário do Flamengo por isso que é feriado nacional e claro que a proclamação da república é bem menos importante do que o feriado do que é aniversário do Flamengo, né gente? vamos convir isso para requerer para requerer senhor presidente eu entendo que vossa excelência faz uma manifestação apaixonada pelo Flamengo mas eu sou mais apaixonado pelo Brasil então eu quero comemorar a proclamação da república e eu acho que vossa excelência também vai fazer da mesma forma fazendo a sua manifestação flamenguista mas a república tem mais tempo que o Flamengo eu acho que o continente Flamengo é maior do que o conteúdo mas brincadeiras à parte vocês querem que o sorteio ou não a ordem satisfaz? sortear? então vamos sortear o 5 será o primeiro Maxwell isso eu já sei aí tira aí Maxwell 1 1 será o segundo Neto fala gente tirou? 4 será o o terceiro Luiz Fernando eu estou com um aqui vamos ver qual é o 2 será o quarto o 2 é Luiz Fernando o 2 é Luiz Fernando Luiz Fernando vai ser o quarto quem foi o terceiro aqui? foi é Marcel então Marcel o terceiro mesmo e o quarto que é Preste será o quinto recapitulando Maxwell Neto Luiz Fernando Marcel e Preste combinado? por ordem de inscrição então o vereador Marcel Silvano Maxwell vai desculpe senhoras e senhores bom dia colegas vereadores presidência se eu soubesse que eu seria o primeiro ia deixar para falar sobre a proclamação da república no no grande expediente eu pediria uma parte eu concederia sem problemas algum mas como a gente está falando de de proclamação de independência de nação e de compromisso especialmente eu quero lembrar que no dia 25 do 10 nós votamos aqui uma um projeto de lei que foi assim muito discutido também foi um projeto de lei que de certa forma é feriu a democracia feriu a lei orgânica feriu os princípios dessa casa quando nós votamos pela anulação das emendas impositivas dos vereadores tinham lá uns uns elementos de despesa que seriam reforçados não estava relacionado do hospital São João Batista mas ele entrou em pauta e foi feito um discurso assim muito emocionado e todos nós de forma unânime motivados pela importância do hospital São João Batista para a nossa cidade para a população votamos favorável isso aconteceu dia 25 do 10 então e depois dessa situação foi proposto que o governo pagasse não é subsídio não é contribuição financeira pagasse o que deve ao hospital São João Batista que está prestes a fechar suas portas por problema financeiro e econômico até o momento vereador Marcel vereador Marvel só foram repassados 10% daquilo que foi prometido aqui dizem até o final do ano o município vai pagar dos 11 milhões que deve vai pagar 5 milhões já se passaram 20 dias só conseguiu pagar 10% do que foi prometido e o que foi prometido é menos da metade do que o município deve que política é essa de saúde que compromissos é esse o executivo tem com o legislativo principalmente com a população macaiense faltam 45 dias Renata para concluir o ano e aí a gente não sabe como que o governo vai repassar vai pagar o restante dos 5 milhões que é menos da metade que deve ao hospital São João Batista o nosso voto aqui foi um voto muito transparente a gente avaliou não é isso que a gente quer não é isso que está escrito mas se tem compromisso nós vamos nós vamos dar o apoio mas o compromisso parece vereador Eduardo vereador Márcio Bittencourt o compromisso parece que é só daqui pra lá de lá pra cá não tem compromisso e essa casa precisa assim os nobres colegas vereadores nós precisamos fazer um pacto um pacto por Macaé criar uma frente parlamentar capaz de colocar o município no destaque o interesse público na frente pra resolver os problemas dessa administração pública que vai de mal a pior a administração pública do executivo está tão ruim vereador Luiz Fernando que está se ocupando atualmente de jogar boatos na rede de internet de atacar vereadores isso vai ser agora talvez a pauta do chefe do executivo atacar os vereadores ele cansou de humilhar os vereadores humilhar essa casa agora vai começar a fazer ataques pessoais isso é tática é técnica mas nós que somos legítimos representantes dessa população e temos interesse claro objetivo transparente pela defesa da democracia pela defesa do interesse público nós não podemos baixar a cabeça em nenhum momento embora que o dinheiro do executivo possa direcionar ataques aos vereadores ataque a essa câmara nós temos que ficar de cabeça erguida porque a população está acompanhando tudo de lupa ouvindo com atenção porque a população vereadores Fernando vai na HPM e não é atendido vai no que denominar de 0800 e não tem exame passa mal não tem ambulância quer andar na serra não tem estrada quer escoar a produção não tem formas de fazer com segurança as escolas caindo aos pedaços o mais emblemático foi o próprio ginásio poliesportivo que caiu literalmente aos pedaços e uma ação só foi feita iniciada porque o ministério público moveu uma ação e propôs uma multa diária para o executivo tomar providências em 128 anos de república que comemoraremos amanhã Macaé ainda não se encontrou dentro desse contexto de todos aqueles governantes que já passaram pelo nosso município esse tem sido o pior governo o pior não é o pior para a câmara é o pior para a população mas eu tenho certeza fé em Deus crença nos nobres colegas vereadores eleito para defender o interesse público que se manifeste que enfrente a verdade que a verdade é libertadora e nós vamos conquistar um espaço que é do povo Macaense eu espero colegas vereadores que esse dia 14 de novembro seja um dia especial na vida de cada um de vocês seja um dia especial na vida da população Macaense por ordem de inscrição o 2 seria o vereador Luiz Carnaval o 2 seria o vereador Neto seu presidente colega de vereadores público presente bom dia pedi esse tempo regimental para poder expor um pouco do que eu tenho sentido desses 11 meses de mandato dentro dessa casa legislativa conforme divulgado nas mídias nas redes sociais nesses últimos final nesse último final de semana em relação a posicionamento quem é da base governista quem é do bloco de oposição tem um sentido assim uma pressão muito grande de pessoas próximo ao governo querendo saber de fato meu posicionamento dizer que meu nome foi citado que eu estaria saindo da bancada governista estaria indo para o lado da oposição que eu não enxergo nem como oposição eu tenho outro nome para poder colocar no lugar da palavra oposição eu gosto de chamar e até falei com os colegas vereadores que seriam a frente parlamentar né por uma Macaé melhor dizer que meu posicionamento hoje em relação a estar ou não no governo eu falo agora todos tem a curiosidade de saber gostaria de dizer que eu não quero mais fazer parte dessa bancada governista nesse momento meu entendimento é esse se vão chatear alguns ou não se vai ter pessoas felizes pessoas tristes eu não sei eu tenho 11 meses de mandato até o momento nunca fui vereador estou sendo vereador pela primeira vez e o peso de estar desse lado aqui da plateia é muito grande os vereadores todos sabem tem muitas cobranças somos criticados as vezes são críticas que trazem para os vereadores muitas das vezes críticas que que não são reais mas vida que segue eu acho que cada um tem seu posicionamento aqui tentei tentei contribuir para o governo no momento que eu estive próximo não estou aqui para criticar o governo estou aqui para falar do meu posicionamento tentei conversar tentei colaborar inúmeras vezes tentando montar algumas ações para contribuir mas eu vejo que a minha contribuição foi em vão eu vejo que a minha contribuição não valeu a pena fiz o que pude tentei o meu máximo mas infelizmente são os seres humanos cada um tem um pensamento diferente diante de dessas situações diante é desse não entendimento é prefiro hoje não estar fazendo mais parte da bancada governista nada contra os colegas que ficaram espero que essa frente parlamentar possa resgatar uma nova Macaé espero que o município com esse novo posicionamento que estamos criando aqui através dos vereadores possa contribuir de alguma forma para o crescimento do município em prol da população que o objetivo principal é esse eu acho que todos nós fomos eleitos para poder construir uma Macaé melhor né dar uma comodidade para cada um dos senhores e senhoras esse é meu objetivo a gente sabe o papel do vereador a gente sabe qual é qual é qual é o posicionamento do vereador em prol da população né eu eu fico assim até as vezes chateado que muitas das vezes é que a gente tentou é ter um diálogo com o executivo e não conseguimos não conseguimos chegar ao êxito né de montar algumas ações né em prol da população eu vejo que não deu em nada se não está dando em nada então não tem um porquê de eu manter esse posicionamento lá atrás quando eu vi na pré-campanha fiz uma campanha na rua eu fiz uma campanha de oposição eu acho que a pessoa tem que ter palavra desde o momento que você se posiciona e dá a palavra eu acho que não pode voltar atrás então lá atrás eu tive meu posicionamento de oposição ao atual governo mas posteriormente assumindo o mandato dei uma chance da gente poder ter um diálogo com o executivo em prol do município mas eu vejo que nesses 11 meses de governo do executivo tanto meu aqui no legislativo de minha parte eu acho que ficou esse diálogo de minha parte ficou muito vago não consegui sentir aquela firmeza de estar contribuindo para o governo já que eu não estou contribuindo também para o governo em prol do município não tenho um porquê de eu continuar na bancada por isso que eu dei essa ideia até de uma frente parlamentar para a gente poder buscar uma Macaé melhor eu fiz até um levantamento das ações do meu gabinete até a data de hoje eu fiz 194 indicações nessa casa legislativa 61 requerimentos 6 projetos de lei que estão em tramitações e 14 emendas a projetos dessa casa legislativa então eu estou fazendo minha parte de vereador a parte do vereador é fiscalizar é cobrar o executivo o que não estiver dando certo o vereador tem que cobrar se estiver faltando alguma coisa o vereador tem que cobrar esse é o papel do vereador a população votou nos vereadores para fazer seu papel de cobrar o que tiver errado cobrar então não vou mais me externar com minha palavra dizer que a partir de hoje eu tenho um novo posição Oi eu tenho meu entendimento né e fica aqui seu presidente fica aqui a minha fala espero que todos possam entender e é isso obrigado ao presidente obrigado aos colegas vereadores ao público presente antes de dar prosseguimento ao grande expediente eu gostaria de colocar a situação aqui antes das coisas acontecerem existe um movimento aí pois político que parece que igual as forças aqui no plenário da câmara entre situação e oposição né e como é interessante a gente vem o presidente vem votando em todas as matérias requerimentos indicações já é normal aqui só que vai chegar esse momento se esse momento realmente acontecer e as notícias que me chegaram desde o final de semana são que a bancada de oposição tem conta com nove ou oito vereadores eu não sei o certo eu consultei a procuradoria porque na verdade o presidente ele só vota o presidente somente poderá votar quando houver empate quando a votação for secreta ou quando o colo para aprovação da matéria for superior ou de a maioria absoluta então diante da porque eu não sou presidente de situação de oposição sou presidente da casa então eu vou parar de votar porque vai ficar empate vamos ver que falte um da situação um da oposição se eu votar vai ficar uma coisa desigual então vou ficar na minha posição de presidente votar no desempate ou nas matérias que eu sou obrigado a votar que é matéria de dois terços ou matéria que for secreta votação secreta secreta não tem mais foi abolido então só fica aqui só no desempate na matéria que for de dois terços antes de que a confusão que a confusão se estabeleça para requerir vereador senhor presidente tem mais vereadores público presente bom dia senhor presidente é a grande verdade que o senhor já mencionou isso por algumas vezes e aí passou muito despercebido pela oposição quando o senhor tem votado nos requerimentos às vezes alguns requerimentos até polêmicos e o senhor tem dado o voto e aí eu penso que por mais que a gente tenha quebrado o regimento mas é preciso seguir o regimento então que essa fala do presidente passa a ter realmente validade que a oposição possa cobrar esse posicionamento porque o regimento ele é claro no que tange a votação do presidente eu já tive aqui uma situação bem parecida onde houve um empate 7 a 7 e o presidente de iniciação tive que dar o voto de empate então que façamos isso para que a gente possa as matérias possam transcorrer na maior transparência possível e que não haja também um questionamento dos vereadores em poder entrar em outra esfera porque realmente o regimento ela determina que seja feito assim então que realmente o presidente a partir de hoje possa cumprir rigorosamente o que diz o regimento para requerer senhor presidente para requerer senhor presidente colega vereador e público hoje nós fomos cobrados como comissão que fiscaliza a questão dos combustíveis dos postos o preço absurdo e eu preciso o vereador o vereador de convidá-lo para após o almoço a gente preparar o relatório para que tragamos assim informação à população para que seja feita a nossa parte nós procuramos fazer e cabe agora o entendimento se me parece até da ANP para que a gente possa trazer para Macaé o certo é que Macaé hoje paga 80 centavos mais caro do que o preço médio em campos dos Goitacás então é preciso ver já há um movimento hoje da população e eu penso até que precisa ser fortalecido esse movimento que quando o povo se une os governantes quem comanda quem administra alguma coisa passa a entender enquanto a gente ficar no discurso somente fica difícil então nós como comissão fizemos a nossa parte e precisamos que a sociedade participe disso daí muito obrigado bom só para justificar não é muito justificativo é que a oposição era tão mais forte tão que eu votar no requerimento ou não votar não representava normalmente os requerimentos aqui são aprovados por unanimidade raro ter um requerimento que dê alguma alguma dificuldade e a bancada de situação sempre muito mais forte mas agora existe realmente parece que sim algumas conversas que eu tive disseram que sim um equilíbrio muito muito exato um equilíbrio muito forte aqui entre situação e oposição então vou me preservar o direito de votar nas matérias que eu sou obrigado a votar então por uma discrição o vereador vai ser Zé Prestes que parece que trocou de lugar com o Marcel senhor presidente colegas vereadores público presente todos que nos assistem nesse momento eu quero dizer que eu estou estou bem estou satisfeito né o Paulo Antunes vereador Paulo Antunes a gente está usando a tribuna pela primeira vez né mas eu fico mais à vontade quando eu me identifico com as pessoas muitas vezes a gente aqui de lado né a gente olha para o presidente ele está lá conversando né o outro está digitando então a gente olhando de frente eu me sinto mais à vontade quero dizer que o mandato de vereador que diria que Deus me deu com entendimento de 1.509 votos estou feliz por estar nessa casa nós sabemos como funciona o meio político né de alegrias e tristeza e isso faz parte da vida né mas eu entrei num projeto entrei num projeto com com muita vontade de ver por ser macense com muita vontade de ver nossa cidade avançar de ver a cidade evoluir que saíssemos do simplesmente do simplesmente rumo que o petróleo nos deu mas que nós tivéssemos um avanço que o poder público pudesse também abrir portas que criássemos parceria que dessemos incentivos para que nossa população crescesse né que Macaé fortalecesse eu hoje vejo como Macaense infelizmente que Macaé somente inchou e a coisa quando incha a tendência é desinchar de uma forma ou de outra vai desinchar infelizmente a gente está vendo hoje Macaé nesse caminho porque o petróleo não terá muita prosperidade e nós não avançamos em nada mas além disso seu presidente eu tenho a insatisfação de dizer que eu o tempo vai passando a gente vai entendendo as coisas e quando a gente toma uma posição na vida aí as outras coisas vem assim olha que beleza que está indo para a oposição que bom eu não queria mesmo ele aqui eu queria mesmo que ele estivesse lá então eu quero dizer ao governo que está juntando hoje aqui a fome e a vontade de comer a fome e a vontade de comer eu estou fazendo justamente o que o governo queria porque eu não consigo eu não consigo ver um exército que sai para a batalha que vai para a luta e chega lá e atira no seu próprio soldado o soldado é baleado o soldado é baleado por comandantes do general daquele exército então é muito difícil para mim então é muito difícil para mim eu penso em uma colocação bíblica que diz que a casa dividida entre si é sujeita ao fracasso e eu não tenho dúvida disso porque a bíblia é o livro dos livros nada foge do que está escrito eu confesso para vocês como macaense eu queria ver uma macé diferente eu nunca passou em mim um sentimento de ir embora da minha cidade confesso que hoje eu penso eu admito em certos momentos claro que talvez não faça isso mas em certos momentos eu tenho vontade de ir embora porque macé é aquela cidade que a gente eu me envolvi na política entendendo como um cidadão como uma pessoa que não vive à margem da sociedade porque a questão política é só para quem não participa dela quem vive à margem da sociedade eu sou um cidadão e digo para os senhores eu me coloco acima de qualquer suspeita quando eu saí para pedir um voto eu diria eu dizia assim analisa esse nome procura saber dentro da sociedade quem é Zé Prestes e aí depois você decide o seu voto se você vai querer dar o seu voto ou não mas aí vem vem o projeto me envolvi com a política entendo entendo que o político ele tem que ser um facilitador um abridor de portas essa é a minha função e em certo momento aqui segundo o meu irmão neto acho que nove meses de mandato eu me culpei de alguma coisa de uma posição que eu tomei porque acho que eu contrariei a minha natureza a minha maneira de ser e eu contrariei porque eu tive que tomar atitude até mesmo porque para ver se avançava aquilo que eu acreditava uma posição que eu tomei agora por último já tomei com relação ao funcionalismo público e tomei agora contra a guarda municipal o vereador Welbich está aqui ele é testemunha eu e ele lutamos para que aquele projeto avançasse para que repensasse que aquilo não acontecesse daquela forma eu peço aqui hoje desculpa ao funcionário público peço desculpa aos guardas municipais eu tentei lutei mas como eu estava na obrigação de dar o voto político assim eu fiz mas hoje me sinto muito à vontade é um comentário também assim entre nós que não existe voto existe o voto situação e oposição não existe voto independente mas meu voto hoje realmente não vai ser independente meu voto hoje vai ser dependente vai depender do que vier meu voto hoje vai depender do que vier e eu fui atacado mexeram com a gente querem abalar a gente mas eu tenho certeza que o deus que eu tenho que eu sirvo é muito mais forte do que esse deusinho que está aqui no mundo mesmo porque a bíblia diz que o mundo ele descansa no mal o mundo é administrado pelo mal e hoje eu estou vendo o vereador Luciano que realmente é isso mesmo é isso que eu estou vendo então a gente confia eu confio em deus essa vida aqui vai passar para todos nós quem é que garante que vive amanhã o amanhã a gente está aqui não e lá na frente eu não tenho dúvida que deus seria muito pobre na criação dele se ele criasse o homem para que vivêssemos fizéssemos o que bem entendesse e chega a mãe morreu acabou claro nós somos matéria nós somos matérias e vai acabar mesmo mas nós somos espirituais também nós somos seres diferentes nós somos seres diferentes e o que vai prestar conta estejam certos é o amanhã é pós essa vida aqui é pós essa porque se você se você pega um carro que é matéria coloca na beira da praia ele vai lá ele vai acabar em ferrugem se me amarrar lá eu vou batalhar para sair Paulo Antônio vou batalhar para sair vou tentar meter a mão no bolso vou pegar um celular para ligar alguém para pedir um socorro eu vou fazer isso então eu entendo assim gente a política passa mas nós não devíamos ter carregar a maldade eu vejo que o governo ele é muito competente eu sempre disse eu sempre disse gente não tem uma cabeça mais pensante do que o meu prefeito o prefeito que eu ajudei eleger por duas vezes eu não tenho mas também um prefeito que usa a maldade contra o seu e não é contra mim só não eu estou aqui não estou falando em nome de ninguém mas a maldade é contra todos o que ele faz bem hoje o que ele faz bem hoje amanhã ele está fazendo mal não tem dúvida disso e eu falo isso porque eu já ouvi no cafezinho já ouvi no corredor já ouvi em tudo quanto é lugar então eu hoje saio do governo com a consciência limpa de que uma coisa que meu pai ensinou meu filho quando adolescente debaixo da tutela dele meu filho seja extremamente humilde e meu filho até poucos dias lá em casa falou com o papai você é muito humilde papai você tem que tem que melhorar você tem que meu filho meu pai me ensinou e eu vou passar para você seja muito humilde mas nunca seja humilhado não aceita ser humilhado então eu não aceito ser humilhado eu quero sim confesso que eu conversei com o Luciano que agora eu estou pensando em desistir do mandato que para mim é uma desilusão estou pensando não sei se eu vou decidir por isso mas eu vi o caminho penso nisso Luciano porque a frustração é muito grande é muito grande então eu penso em desistir do mandato isso passa por mim penso em mudar de Macaé mas tem uma coisa mais forte dentro da gente que eu provavelmente não vou tomar essa decisão mas a minha decisão é votar pelo povo jamais serei enganado o meu prefeito o prefeito que eu ajudei a eleger ele não gosta muitos colegas que sabem que lidaram em campanha não gostam de ser questionados gente pelo amor de Deus será possível que você em momento nenhum você falha que você não erra como é isso você é perfeito você é Deus não vejo dessa forma então a minha posição vereador os colegas vereadores é respeitá-lo é respeitar cada um dos senhores como sempre eu penso que o governo desrespeito a essa casa todos sabem do presidente do presidente dessa casa o mais simples vereador que eu me considero todos sabem o desrespeito com essa casa e não sei porque se caminhar junto confesso para o senhor eu penso que o fim do reinado está chegando e nós temos que tomar posição ontem nós estávamos em maioria ontem nós estávamos em maioria na campo por desistência aconteceu que nós estamos em oito mas paciência isso faz parte do jogo agora eu digo para os senhores em viva voz o nosso governo ele sabe quem sou eu ele pode pegar o limite de Casimiro de Rio das Ostras de Conceição de Macabu de Carapibus pode limitar pode murar e dizer assim Zé Presto toma Macaé para você Macaé é seu eu vou dizer muito obrigado prefeito porque eu prefiro muito mais segurar minha palavra ter minha postura eu não quero contrariar minha maneira de ser então eu prefiro seguir o que eu sou porque isso aqui passa isso aqui passa e eu quero passar por aqui deixando uma marca positiva uma marca que não venha macular a minha vida eu honro o meu Deus honro a minha família e honro meus amigos que me elegeram muito obrigado senhor presidente por hora de inscrição com a palavra o vereador Luiz Fernando só eu mesmo Luiz Fernando só tem 10 minutos vereador senhor presidente senhores vereadores assistência quem nos acompanha nesta manhã um bom dia a todos o vereador Maxwell na sua fala aqui se reportou ao dia 15 de novembro o dia da república o dia da república que já foi o marco de uma grande história de bravura de postura de mudança uma república na sua véspera de comemorar a polícia federal começa prender pessoas importantes no Rio de Janeiro que eu já havia dito aqui nessa casa em março Luciano me chamou de mãe de Ná eu já havia dito isso aqui em março Luciano Diniz só que essa mesma república que vai estar em ruína aqui em Macaé que faz parte da república de Búzios onde eles deixam Macaé para tomar conta de Búzios e lá tem outro prefeito não precisa dele eu vou só lembrar os senhores que todas as vezes que a bancada de oposição ou da frente parlamentar para uma Macaé melhor faz um requerimento para vir um secretário nesta casa é derrubada ora o secretário é pago com o dinheiro de quem do povo então no mínimo ele é o empregado do povo no mínimo ele é o servidor público e por que não pode vir nessa casa esclarecer por que que tem que ser brindado tem alguma coisa para esconder os senhores secretários tem alguma coisa errada no governo tem alguma roubaleira tem não sei que medo é esse de vir nessa casa mostrar os contratos tem dificuldade de entender pessoal eu fiz um requerimento aqui para que fosse apresentado os contratos eu descobri que todas as vezes que o vereador faz um requerimento a essa casa destinado a um secretário qualquer ou uma secretaria qualquer tem que ir primeiro para a vossa alteza da rua da praia não é o secretário que responde não o nosso ditador centraliza tudo e desobedece o que foi aprovado aqui senhor presidente essa mesa diretora precisa tomar posição os requerimentos tem que ser respondido senhor presidente ou estou cerceando o direito de ser parlamentar nesta casa como funciona isso como que fica essas votações não estou entendendo tem dificuldade de entender muita dificuldade de entender as prisões do rio de janeiro hoje é operação ponto final aqui com a city vai ter que fazer uma operação interrogação por que que continua o monopólio da city precisamos ver eu fiquei estarrecido essa semana que ainda a fonte não não totalmente concreta que tomo sendo gravado clandestinamente pelo governo eu quero saber se isso é verdade não posso afirmar vereador Maxwell mas tem uma dúvida no ar se estamos gravados clandestinamente nós estamos vivendo a democracia ou a ditadura ainda vão ter que votar em Bolsonaro porque aí a batata vai rachar mesmo aí vai ser o jeito é o retrocesso vai ter que ter o retrocesso porque já existe ditador em Macaé sem ter patente como é isso é assim mesmo que funciona o monopólio da city está aí nada acontece aí me surge hoje a operação cadeia velha vai ter que renovar todas que tem muita gente para ser preso a cadeia velha não vai dar certo mas nós vivemos num país Maxwell que um delegado no nordeste prendeu um cavalo o cavalo foi para a delegacia porque deu um coice em um carro ontem aí eu tirei as pessoas defensoras dos animais que foram lá soltar o cavalo enquanto isso tem gente dando muito coice aí no poder público não está preso olha que coisa engraçada a inversão de valores o prefeito de Macaé quando o cidadão quer falar com ele encontra ele no HPM empurrando uma maca como se lá não tivesse o maqueiro para fazer o marketing seu prefeito quero falar com o senhor não, não peraí, peraí eu sou prefeito lá na prefeitura aqui eu sou médico aqui eu sou médico aí o cara não fala com ele ele está descendo da prefeitura seu prefeito quero falar com o senhor não tem que agendar a maca lá em cima o cara está na rua não, não só na prefeitura ou seja ele não é prefeito hora nenhuma uma hora ele é médico outra hora não sei o que que hora que ele é prefeito ou ele é prefeito só para perseguir o servidor três anos sem reajuste salarial a infração de três anos triênios já esqueceram quantos tem para ser incorporado ele nega mas a arrecadação não abaixou e veio para essa casa tentando novamente pagar os policiais a matéria veio para essa casa foi lida não foi assim mais uma vez ele fazendo marketing ao entorno do estado em detrimento do servidor do município senhor prefeito cuida de macaé senhor prefeito macaé precisa de um gestor o senhor só está sendo médico para de empurrar a maca lá no HPM lá tem maqueiro não funciona só quer fazer mídia só quer fazer marketing o mês que vem é dezembro o 10 terceiro não saiu ainda do pessoal qual será o presente senhor prefeito o senhor vai dar para o servidor esse ano já que tem tanto dinheiro sobrando até para pagar PM novamente a regra desse prefeito que seria a exceção ele inverte a exceção vira regra eu não consigo entender o porquê que um gestor público carrega no seu coração tanta mágoa mágoa para atirar contra os próprios parceiros que defendiam aí nessa casa que hoje é pé de dois pela sua postura de atirar o fogo amigo eu nunca vi ninguém tratar parceiros dessa forma como se fosse inimigo eu tenho dificuldade de entender mas eu disse aqui em março senhoras e senhores que o Lava Jato que a Operação Quinto do Ouro ia dar ruína na rua da praia e hoje apareceu na televisão nada mais nada menos do que aquele cidadão que denunciou a prefeitura de Macaé pagando propina para aprovar as contas de Aluísio Jonas Lopes seis e meia da manhã apareceu Jonas Lopes na televisão denunciando o esquema do Rio de Janeiro que é nada mais nada menos a mesma história de propina do Quinto do Ouro que está envolvido a prefeitura de Macaé e o seu prefeito então o seu prefeito para virar réu é questão de dias pessoal dias e depende da minha vontade mas a justiça tarda mas não falha e essa mania de não respeitar a posição do parlamentar não responder os requerimentos do parlamentar é arbitrário é ditador e que não pode continuar assim a mesa diretora tem que tomar uma posição eu por si só vou no Ministério do Público tomar minhas posições mas não é por aí tem que responder todos os requerimentos se não isso aqui vira uma brincadeira não o parlamento que desrespeito é esse essa casa não é quintal do seu prefeito nem extensão do seu gabinete o que que está acontecendo você vai no 0800 não tem exame há mais de um ano e meio só está fazendo o que do dinheiro da saúde seu prefeito a água da região serrana só vão tratar quando tiver aquela unidade pública morreu uma criança na escola que bebeu aquela água aí vai tomar providência é caso de polícia a estação de tratamento da água da região serrana ele está brincando com a saúde do povo está brincando com a vida das pessoas esse mesmo cidadão que brinca com a saúde do povo é um médico renomado nosso bom samaritano da rua da praia que está no lava jato que está no quinto do ouro que começou a cair hoje no Rio de Janeiro vereador Luiz Fernando seu tempo está encerrado então pessoal só para lembrar a republiqueta de Búzio o lava jato está chegando e o quinto do ouro também vereador Marcel para usar seus 10 minutos presidente o presidente o presidente o presidente o presidente o presidente o presidente demais vereadores a população na verdade hoje o dia começou cheio de emoções a operação a operação que foi deflagrada pela madrugada no Rio de Janeiro na capital e em Minas Gerais que demonstra mais uma vez a base política dos podres poderes das empresas de transporte público no estado do Rio de Janeiro todos nós sabemos que ela tem capilaridade e tentáculos por todas as regiões do estado não é mistério para ninguém que quando a gente ouve falar de Jacob Arata que está preso ou quando a gente ouve falar das relações das empresas de transporte com a compra de apoio e de voto para seus contratos fraudulentos e milionários de deputados estaduais e de governadores e secretários não temos dúvida de que nós também estamos falando de uma estrutura de transporte público que também atua aqui no interior porque se formos procurar bem a base estrutural dessas empresas são praticamente as mesmas a promiscuidade com o poder público e o interesse de utilizar o serviço público para lucrar de qualquer jeito mesmo que seja de forma ilegal e o serviço nós todos sabemos como que ele atende a população de maneira precária indigna desrespeitosa e demonstra também que o poderio a chefia do poder legislativo do estado tem total relação com essas investigações e está sendo investigado está precisando prestar depoimento esclarecimentos que eu espero que a justiça tenha de fato a autonomia a grandeza e a disposição de desvendar todas as questões relacionadas ao que nós estamos vendo nas notícias e cada vez mais desbaratando desbaratando as relações promíscuas dos podres poderes do estado do PMDB do Rio de Janeiro e esse poder legislativo do estado nós precisamos enquanto cidadãos e cidadãs fluminenses enfrentá-los ter disposição de se colocar para disputar aqueles espaços mas não é disputar para continuar fortalecendo o voto em Pissiani na família dele nem em Pesão e Cabral é disputar para dizer que eles estão errados é disputar para dizer que eles têm que ser investigados e se forem comprovados os crimes presos porque eles estão nós estamos vendo o resultado terrível hoje 119 policiais militares assassinados o resultado de hoje mais um nessa madrugada por conta de uma relação também promíscua denunciada pelo ministro da justiça entre deputados estaduais secretaria de segurança pública e governo do estado para indicar chefe comandante de batalhões de polícia militar então olha como que a gente vai enfrentar a violência é dando abono de 2 mil reais para os policiais militares quando a gente vê que a estrutura está dentro do governo do PMDB do estado do Rio de Janeiro que são os padrinhos e a referência regional é o nosso prefeito que agora quer dar um abono de 2 mil reais para os policiais militares e não paga o servidor não garante investimento em infraestrutura não garante melhoria em espaços públicos praças ginásio estádio parque da cidade ruas estradas vicinais rodovias que ligam a região serrana postos de saúde escola a nossa posição aqui é muito clara nossa posição é muito clara nós temos um desejo de ver uma cidade melhor uma cidade livre de negociatas baixas livre de falsidade na posição política livre de distorções e tentativa de intimidação e de impor o medo em lideranças com voto ou sem voto lideranças com mandato ou sem mandato que são submetidas o tempo todo a intimidação a distorções a ataques injustos e na maioria das vezes mentirosos e maldosos que a gente precisa enfrentar porque o resultado disso é que enquanto nós tiver não tivermos aqui condições políticas de liberdade democrática para defender o direito a cidadania o cidadão e uma cidade melhor nós vamos continuar aqui sendo vereadores que a população não nos reconhece como representante deles então nós estamos agora vivendo um tempo importante para Macaé importante para o cenário político de Macaé que é dizer o seguinte nós vamos seguir enfrentando os desrespeitos que o governo municipal que o executivo comete contra todos nós contra todos os 17 vereador Maxwell nós aqui enquanto bloco de oposição vamos continuar denunciando os desrespeitos às posições de cada um de nós nós vamos seguir enfrentando juntos Zé Preches Neto a tentativa de ataque a cada um de nós nós vamos continuar aqui unidos com disposição de olhar para frente de construir futuro de consolidar alternativas mas de também andar todos os quatro cantos da cidade para desvendar as mentiras que as pessoas estão acreditando de um governo que se propôs uma coisa e está fazendo outra extremamente diferente e desrespeitosa nós temos conversado vereador Júlio César nós temos conversado um bocado alguns vereadores aqui da casa nós temos avaliado o cenário nós temos combinado coisas e nós precisamos nos posicionar é hora e eu espero que seja que todos nós entendamos aqui que não é possível que o silêncio seja a regra não é possível que a cegueira seja a prática política queria dizer para o presidente Eduardo que nós temos aqui uma postura de bloco uma postura de posição de total respeito a sua atuação democrática e que precisa estar à disposição do parlamento o presidente da casa não é presidente do chefe do poder executivo ele é presidente de 17 vereadores e eu sei a consciência que Eduardo tem quanto a isso e sei também que muitas vezes é desrespeitado porque as pessoas acham que podem impor as posições e todos precisam obedecer o que precisamos superar Val nós conversamos muito semana passada e nós temos um requerimento para apresentar um requerimento que nós estamos avaliando o que fazer até o desenrolar das votações que dialogam com as notícias que estão nos jornais moradores voltam a cobrar asfalto no novo horizonte e no mesmo jornal tem uma matéria dizendo os pedidos do vereador Val Barbeiro para resolver os problemas de infraestrutura no novo horizonte mas esse requerimento aqui tem assinatura de nove Júlio César de nove pede a convocação do secretário de infraestrutura para ele explicar o porquê que aquela creche no novo horizonte continua com o valor da obra o prazo de entrega e ela é um esqueleto a placa que diz da obra até caiu está lá derrubada no chão Val Barbeiro conhece bem nós queremos entender por que que alguns asfaltos saem para algumas ruas e não para outras Val Barbeiro também conhece bem a matéria do jornal debate disse hoje uma rua sim outra rua não mas o mais grave o vereador Júlio César tem aqui nove assinaturas nove assinaturas e que a proposta foi do próprio vereador Val que tem toda a legitimidade de fazer isso uma parte rapidinho do a parte você poderia citar os nomes se possível ou não claro claro nós construímos um requerimento juntos e o estímulo foi a angústia do próprio vereador Val Barbeiro Marcel Maxwell Vaz Neto Macaé Jorge Jardim Renata Paz Val Barbeiro Luiz Fernando Marvel e Zé Prestes mas como eu entendo que o parlamento é o espaço da palavra a assinatura ela reforça a palavra o parlamento é o espaço da palavra nós temos divergências aqui inúmeras com vários mas nós sabemos que as coisas elas se constroem quando a gente combina quando a gente consolida as posições juntos principalmente quando a gente disponibiliza um tempo precioso da nossa vida e da nossa atuação para construir futuro frente caminhada lutas enfrentamentos bandeiras posições eu espero para concluir que a assinatura valha mais que a palavra solicito o presidente para assumir o trabalho senhor presidente a gente vai fazendo uma reflexão e eu sempre digo o seguinte nada que um dia após o outro eu quando eu estava na liderança do governo eu tive a felicidade a satisfação de de manter a bancada unida o tempo todo sempre fui muito tinha assim a marca do governo né pessoas que não gostava da às vezes da postura do governo atribuía a minha posição na câmara e hoje eu vejo assim uma coisa um tanto quanto nebuloso e quero até me solidarizar com os companheiros e dizer que o 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 provérbio 2410 diz o seguinte se tu mostrar fraco no dia da angústia a tua força será pequena então eu acho que é continue na luta eu acho que é importante demais né apesar de todos os atropelos que sofremos a cada dia mas é importante que se faça uma avaliação a gente entendo também seu presidente que isso aqui é a casa do contraditório né os embates tem que tem que acontecer os contrapontos também isso vai acontecer e que esse momento é isso dá um momento de equilíbrio né que certamente a liderança não terá é tanta facilidade talvez dizer que peço a bancada que se posicione o contrário ou favorável a tal requerimento agora depende agora de mais habilidade de reconstruir né aquilo que está se desmoronando bom encerrado para requerer o grande para requerer eu convoco o julim com a habilidade que ele tem na palavra na fala para ajudar a liderança do governo ele pode fazer parte da liderança do governo se quiser até assumir o cargo de liderança do governo a liderança da oposição aqui está assinando está entregando um requerimento para requerer vereador senhor presidente agora nós fizemos aqui tivemos aqui uma 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 matéria na semana passada acho que é importante demais e que fomos convencido eu e o presidente tivemos lá conversando com o prefeito da importância de abrimos abrimos mão da nossa emenda impositiva o quanto essa emenda era importante para o governo principalmente para a secretaria de saúde e lá conversando com a secretária ela nos prometeu que também as portas estariam abertas para nós e dois compromissos que assumiram comigo nenhum dos dois foram cumpridos e a gente fica triste com isso fica triste com isso soube também que o presidente havia feito uma solicitação que não era nada de coisas drúxulas coisa sempre fácil de resolver que também não resolveu então isso acaba nos entristecendo não é porque houve faça porque isso vai ser bom e não fez depois de tudo aprovado já publicado quer dizer nós não precisamos mais né da casa para nos atender então foram feitos dessa forma então isso acaba nos entristecendo por isso é doutor março tem com eu certamente continuo na bancada sob a a vossa liderança para requerir para requerir o vereador do lento senhor presidente colega vereador julio césar acho que o momento não é nem esse momento que a bancada atual de vocês está fragilizada eu acho que até sem querer expor muito minha opinião mas esse debate de líder ex-líder não vale a pena não gente vamos recompor são outros momentos agora de hoje para frente a gente tem uma nova câmara quem sabe para colaborar muito mais aproveitando também a brecha das palavras do vereador eu também no começo do mandato me prometeram que as secretarias estariam de portas abertas para poder a gente começar a desempenhar um bom trabalho em prol da sociedade né que eu sou um vereador que caminha muito nos bairros e inúmeras vezes tentei até ir até essas secretarias onde as portas diziam estar abertas mas na verdade nunca esteve aberta para mim pelo contrário já teve até secretário coordenador e quando chegava o ofício do gabinete do vereador Neto ih Neto tá doido vou atender não quer dizer como o vereador Valpreste falou o fogo amigo o fogo amigo é muito complicado o próprio governo um metralhando o outro eu nunca vi que ego é esse entre os secretários entre as pessoas as pessoas fazem parte tem que ser esgotado o requerimento verbal um minuto deixei o Julinho falar mais o senhor também gente foi entregue aqui um requerimento com nove assinaturas da bancada de oposição são nove que está assinado e ele vai entrar na hora do dia hoje conforme conforme o regimento escrito lá primeiro secretário não deu para o sazinha a hora do dia requerimento novecentos sessenta e nove dois mil e dezessete promovente marcial silvano requer regimentalmente a convocação do secretário municipal de infraestrutura senhor sério chapeta matoso para o dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezessete às dez horas na sessão legislativa prestar esclarecimento verbal acerca de falta de estrutura em diversos aparelhos públicos requerimento nove e nove dois mil e dezessete em discussão não havendo quem queira discutir essa palavra com a palavra vereador Maxwell senhor presidente o requerimento apresentado ele tem o objetivo bem claro de conhecer quais são as dificuldades do governo com relação a especialmente a manutenção dos equipamentos públicos nós temos andado por aí e recebido notícias reclamações diversas quanto a falta de manutenção em vários equipamentos públicos e eu destaco as escolas as escolas estão em situação precária e por diversas vezes aqui falei um governo que não cuida de criança não cuida de nada ou é só criança só para falar aí o futuro do Brasil o futuro do Brasil requer investimento atenção cuidado isso nós não estamos vendo nós discutimos isso e não foi um requerimento proposto de forma aleatória nós fizemos um debate político onde vários vereadores colocaram as reclamações recebidas demonstraram durante seus trabalhos especialmente nas visitas das praças públicas que estão todas abandonadas um orçamento de 2 bilhões e a gente questiona para onde vai tanto dinheiro um orçamento de Macaé que é praticamente igual ao orçamento de Maceió que é uma capital do estado que mora mais de um milhão de pessoas aqui o dinheiro não dá para 200 mil pessoas lá dá para um milhão de pessoas onde está o segredo da administração então nove vereadores discutiram e assinaram essa proposta os nomes foram relacionados vereador Val Barbeiro vereador vereador Marcel vereador Maxwell vereador Neto vereador Prestes Marvel vereador Jorge vereador Renato e vereador Luiz Fernando mas isso foi fruto de um debate político que a gente vem travando aqui há algum tempo não é nenhuma coisa imediatista são cenários que a todos os dias encontramos com ele todos os dias as senhoras e os senhores que precisam do poder público as mães das crianças os pais das crianças em geral que vão até a escola que levam seus filhos suas esposas até o posto de saúde quando o médico vereador Marcel faz o pedido de exame sem colocar a data ele não sabe em que ano que vai sair aquele exame numa instalação precária que muitos postos de saúde vereador Marvio vereadora Renata se a vigilância sanitária for fazer uma vistoria fecha por falta de cuidado falta de assepsia local então eu penso que o requerimento deve ser votado e aprovado por essa câmara para que a gente se posicione de vez por toda a favor da sociedade Macaense e eu vou repetir uma coisa que eu venho repetido às vezes colocado nesse nesse plenário que é que esse centro de discussão que esse centro político seja colocado o povo não os interesses de cada um não é aqui ninguém deve vender sua consciência seu compromisso a troco de cargo toma café com o vereador se reúne com o vereador fala mal do prefeito depois vai lá arrumar cargo com o prefeito que política é essa eu acho que a gente tem que ter posição eu fui eleito para ser vereador eu tenho minha opinião eu tenho minhas causas como todos tem agora esse cenário político de vender a janta para comprar o almoço isso tem que acabar são requerimentos do vereador Marcel Silvano com a palavra o vereador Marcel o autor daquele bem presidente na verdade são questões que nós discutimos aqui desde janeiro desde quando tomamos posse da precariedade dos espaços públicos da falta de manutenção dos terminais de ônibus do risco que é 120 mil usuários do transporte público passarem pelos terminais e terem sujeitos um acidente que o terminal de ônibus desabe que cai um telhado que quebre eu queria aproveitar nesse debate aqui presidente Eduardo e registrar aqui Marcos Segadas presidente de sessão de moradores do novo cavaleiros que a praça 29 de julho que eu vereador Helbert vereador Marvel apresentamos aqui várias questões várias cobranças vários pedidos e estou citando vereadores que são de oposição que são do governo também nós fizemos uma sessão de câmara itinerante lá há uns três anos atrás na semana passada um caminhão um carro desgovernado de madrugada subiu a praça invadiu o parquinho da criança atravessou a praça e invadiu o parquinho infantil talvez se um avião cair em cima daquela praça alguém tome alguma atitude e nós não estamos aqui Deus me livre esperando que haja qualquer acidente nem de carro nem de helicóptero nem de avião o que eu estou registrando é que aquela praça está sendo cada dia que passa mais destruída e ninguém toma uma medida efetiva que o poder executivo tem que cumprir que é reformar nós temos uma expectativa de uma licitação e tudo mais mas além disso além disso nós conversamos vereador Val Barbeiro quando construímos esse requerimento até porque a nossa pauta era avançar era mais que um requerimento não era isso? era mais que um requerimento mas entendemos não, nesse momento o requerimento é o necessário para que a gente possa partir pelo espaço do diálogo com a gestão o espaço em que o parlamento cumpre o papel dele de perguntar por que que a placa que desabou continua anunciando o valor o prazo e a obra da escola no novo horizonte porque o ginásio municipal tem uma licitação prevista de 7 milhões para se reformar e uma das reuniões que nós fizemos foi na casa de vereador Zé Prestes que de cima ali de onde ele mora dá para ver a precariedade do telhado e da estrutura do ginásio municipal o vereador Val estava lá nós precisamos cobrar respostas esse é o papel do legislativo na relação com o executivo então esse requerimento tem esse entendimento o vereador Maxson apontou bem foi construído foi entendido que era o melhor instrumento nesse momento do que propor algum instrumento mais forte mas que nós ainda não tínhamos todos os elementos que pudessem dar substância e chegamos nesse momento importante esses espaços são necessários até para a gestão comprovar que ela é boa que ela dá conta que ela tem programa que ela tem planejamento que ela tem condições de acertar na gestão e de melhorar os espaços públicos então presidente o que nós queremos com essa esse requerimento solicitando mais uma convocação de secretário é que a gente possa com as construções dos nossos mandatos do dia a dia das caminhadas que nós fazemos das conversas que nós temos com as pessoas de poder repassar essas questões de poder refazer essas perguntas para quem tem condições de respondê-las é uma questão simples até para nós podermos dar satisfação à sociedade como funciona o legislativo porque eu não prometo asfalto eu não prometo praça eu não prometo creche eu não prometo posto de saúde porque não é papel do vereador não é o meu papel eu não tenho poder de fazer isso quem tem poder de fazer isso é o poder executivo que executa e nós temos que trazê-los aqui para dizer para a gente por que que vocês não cumprem o papel de vocês nós cumprimos os nossos e vou concluir só fazendo um registro presidente do trabalho de todos os 17 vereadores esse requerimento tem número de 969 indicações nós já passamos de centenas talvez dois milhares de indicações então nós temos um trabalho aqui muito efetivo dos vereadores que trazem para cá a realidade do município mas nós não conseguimos devolver isso para a população com respostas e a resposta concreta que quem pode dar para nós prazos valores maneira de executar é o secretário por isso a gente pede aqui a convocação do secretário de infraestrutura e só para dar um outro não vou me alongar nisso não é um requerimento como é lido pela secretaria de autoria do vereador Marcel Silvano é um requerimento de autoria de nove vereadores que foram nominados aí a palavra da palavra do Paulo Antônio senhor presidente aos vereadores assistência primeiro eu pedi desculpa que eu estou um pouco gripado inclusive com febre mas guerreiro não foge da luta não senhor presidente eu respeito sempre respeitei tem alguns anos de mandato tipo mais de 30 anos de mandato de vereador sempre respeitei a oposição sempre respeitei a situação respeito a posição dos dois vereadores meu amigo Prestes meu amigo Neto meu antecedero na palavra respeito muito a oposição formada por Marcel Maxwell Marvel Luiz Fernando Renatinha e o companheiro de hoje mas isso é a democracia democracia é a maioria que manda a democracia é o voto que impera e hoje as decisões foram tomadas aqui dos dois colegas vereadores pode ser que amanhã ou depois tenha alguém na oposição que vá vir para a situação esse é o jogo político é assim que se faz na democracia e não tem nada feio não o vereador Val por exemplo quem foi falar com o prefeito que ele iria votar com a situação fui eu e Val não pediu um prego ao prefeito Luiz não pediu nada ao prefeito Luiz a única coisa que Val reivindicou ao prefeito Luiz presidente Eduardo é que a secretaria atendesse ele no bairro dele atendesse ele nos pedidos para a comunidade essa história de dizer que se leva alguma coisa para ser situação ou ser oposição eu acho que tem alguém na oposição que essa situação está querendo alguma coisa questão de respeito da bancada de situação requerimento ou indicação quando você assina é para que o presidente possa colocar na ordem do dia não quer dizer que quem assinou ali é obrigado a votar não isso é um respaldo que o colega vereador dá para o outro colega não quer dizer nada disso é a mesma coisa quando nós da comissão da CCJ não nos parecer favorável às vezes matérias inconstitucionais em respeito ao colega vereador para que venha plenário para que seja discutido o requerimento do presidente Eduardo e a indicação da mesma forma para que seja colocado na ordem do dia o presidente precisa cumprir o regimento interno e ter um número de assinaturas mas não quer dizer repito que quem assinou precisa votar a favor ou contar desse requerimento agora eu fico muito surpreso quando qualquer discussão quando qualquer desavença desse plenário quando qualquer tristeza de qualquer colega vereador desse plenário a oposição entra com requerimento de convocação findando-se o ano apresenta logo um e dizendo o presidente Eduardo que a convocação que eu requerimento é só para esclarecimento eu se tivesse oposição faria também a mesma coisa vindo do Marcel lógico é o papel da oposição papel sadio repito democrático e bem feito cabe a nós que é governo dizer que hoje a passagem marca custa um real procura na vizinhança procura no país procura no estado do Rio de Janeiro se tem alguma cidade que a população o trabalhador a trabalhadora paga um real só de passagem não tem procura na vizinhança procura no município vizinhos de Macaé ou cinco vizinhos quem tem a saúde igual a Macaé tem pelo contrário senhoras e senhores olheiros vereadores vai no HPM hoje o hospital que atende 500 pessoas por mês vai lá agora 50% não são doentes de Macaé 50% são de municípios vizinhos como o Rio das Ostras que fazia muita festa hoje em dia não pode fazer que a coisa apertou aqui está se conduzindo com seriedade ou será que a crise não atacou o Macaé quando se fala ah o orçamento de 2 bilhões Macaé e os problemas que nós temos e a folha de pessoal imensa do jeito que é é tão fácil ser oposição mais fácil ainda essa situação quando você tem discurso quando você tem o que mostrar quando você vai no bairro de Val e vê o bairro dele sendo atendido agora querer consertar tudo é quase que impossível e repito não vejo necessidade da presença do secretário se ali enxapeta nesse plenário porque ele está lá à disposição e atende a todo mundo por isso respeitando a oposição presidente Eduardo meu voto é a contrária do requerimento por ser bancada e ser governo obrigado presidente uma palavra continuem a discussão palavra vereador doutor Márcio me tem cor senhor presidente senhor vereadores público em geral a gente tem aqui a dizer hoje que o que acontece é que a oposição hoje se sente forte se sente forte então quer forçar a convocação de um secretário para vir aqui realmente eu sou inexperiente sou um cara novo como líder do governo peço ajuda aos colegas mais antigos mais experientes que é uma batalha é uma batalha todo dia uma batalha a gente está aqui todo dia uma batalha a convocação do secretário nós temos aqui há um tempo que não tem sido pedido a convocação do secretário como a bancada agora da oposição levou o colega Neto um grande colega uma perda para a gente levou o colega Prestes que é uma perda para a gente não estar junto com a gente mas não conseguiu levar o colega Val que é um amigo nosso que está junto aqui na bancada é um cara de firmeza que em momento nenhum pediu o cargo e sim que ele seja acendido nos seus pedidos Val hoje chegou para mim e falou Márcio conversei com o prefeito não pediu nada o que Val pediu é obra e que o prefeito está tentando atender ele nos pedidos todos eu peço a bancada da situação para que a gente hoje não caia no jogo e que a gente vote contra a convocação do secretário não pela convocação do secretário e sim pelo poder pelo jogo de trazer o secretário e constranger o governo eu peço hoje para a gente aqui votar pela não convocação do secretário muito obrigado e peço ajuda aos senhores vereadores mais antigos Julinho Paulo Antunes Eduardo Cezinha o Elbert que me ajudem nessa liderança porque eu tenho muito a aprender estou aprendendo as coisas não digo você que nasci sabendo estou pouco tempo na câmara tenho 11 meses na câmara sou líder do governo deve ter uns 8 meses então tem a aprender dizer que não tenho a aprender é mentira tem a aprender e venho aprendendo no dia a dia acho que a gente tem que ser humilde dizer que a gente está aprendendo na vida a gente aprende todo dia todo dia a gente aprende com as situações e estou disposto a aprender a chegar e a lutar pelo que eu acho que está acontecendo muito obrigado senhor presidente peço a bancada para votar contra a convocação peço palavras continuem a discussão maravilha você levantou três vezes a mão ali então entra um pula na frente eu vou dar a palavra a Márcio que eu já vim levantar três vezes a mão ali pedindo depois o senhor obrigado senhor presidente colegas vereadores pelo presente pessoal que nos assiste de casa um bom dia senhor presidente esse é um requerimento de suma importância é um secretário que mexe com milhões nos nossos orçamentos e eu gostaria de saber de algum vereador aqui se pudesse me responder todas essas dez perguntas que eu vou fazer aqui no momento são perguntas minhas e da população que é diretamente para o secretário de infraestrutura de Macaé nós temos lá no lagomar o CRAS que não foi inaugurado ainda deveria ser inaugurado dia 1º de janeiro desse ano temos o ginócio municipal lá destruindo as casas vizinhas sendo o cenário de guerra ali motivos para trás de drogas e muito mais coisas parque da cidade todo mundo aqui conhece e sabe como é que está Jardim Esperança é um bairro próximo ao aeroporto de Macaé que deveria também ser inaugurada as obras lá dia 1º do 1º de 2017 obras inacabadas as praças de Macaé montamos uma comissão especial visitamos todas as praças de Macaé todas elas estão com a manutenção fora do normal não podemos usá-las as crianças da periferia não podem usá-las para poder fazer projetos sociais infraestrutura da granja dos cavaleiros licitação que foi cancelada que foi feita novamente e o bairro está lá todo alagado quando chove as crianças que moram lá a van escolar não pode ir até as casas buscar ficam sem aula terminar de ônibus não preciso nem dizer é debatido isso aqui todos os dias Serra Macaense a qual com a palavra do vereador Jorge Jardins o secretário diz que uma rua de Macaé tem mais gente que a Serra Macaense ele poderia estar aqui esclarecendo sobre essa fala dele caso ele for aqui aprovado o nosso requerimento ele vier a comparecer várias placas de obras com vencimentos e as obras inacabadas tem aí essas dez perguntas se tiver algum vereador aqui que possa me responder se essas obras vão ser feitas deixa eu só concluir eu te dou uma partida que eu tenho bastante tempo eu votaria contra mas eu tenho certeza absoluta que nenhum vereador aqui vai dar garantia sobre a manutenção dessas todas as obras o único que pode dar essa resposta é o senhor secretário então por isso que nós estamos convocando e a mais absurda de todas eu fui na mobilidade urbana conversei com o secretário de mobilidade urbana ele conversou com a CIT para botar os ônibus para atender o bairro Jardim de Guanabara só que para o ônibus passar tem que fazer uma manutençãozinha pequena de 10 metros quadrados numa rua isso já se alostrou há dois meses e essa rua não foi asfaltada o ônibus não tem como subir para poder atender aquele bairro o nosso excelentismo o secretário poderia responder e de repente fazer a obra nesse local te dou uma parte vereador Paulo Antunes obrigado vereador só para dizer o seguinte eu acho que se o vereador quiser o vereador Márcio que é o secretário é o líder de governo ele marca uma reunião lá com o secretário e vai com o senhor lá todas essas perguntas o secretário vai responder que vereador nenhum vai poder responder entendeu mas se o senhor quiser eu tenho certeza que o líder do governo vai com o senhor lá ele vai atender prontamente obrigado obrigado vereador Paulo Antunes mas não é o vereador Márcio só que quer não vereador Paulo Antunes quem quer a população a população que está gritando aqui por socorro da secretaria da outra parte vai acabar numa parte dele seu tempo é rapidinho 10 minutos não são 5 minutos é rapidinho mas quando o senhor vier de lá o senhor usa a tribuna e dá o esclarecimento da população vereador Márcio eu tenho certeza que o líder está à disposição eu também obrigado só para concluir então o presidente da casa como o vereador Paulo Antunes mesmo falou na fala dele a democracia vence a maioria então o povo tem que acordar e fazer que a maioria dos parlamentares seja cidadãos de bens e não cidadãos de mal como está sendo hoje no Brasil por isso que o Brasil está essa porcaria por causa dos governantes desse Brasil muito obrigado senhor presidente continua a discussão eu havia pedido a palavra o vereador Luiz Fernando o vereador Luiz Fernando está com a palavra é dá a parte peraí gente mas a parte de que a parte do nada é nada ele só falou um é a parte do é o é ou o h tem dificuldade de entender eu queria saber o seguinte quando esse moço que se diz prefeito de Macaé ele foi candidato ele antes trabalhou no HPM ele sabia que o que era o HPM que ele administrou entre aspas conhecia tudo de Macaé falar que Macaé tem HPM que Macaé gasta ué qual a novidade eu sou vereador de Macaé pessoal ou isso aqui não é câmara de Macaé eu estou em Rio das Ostra aonde eu estou a passagem a um real ele deve 25 milhões pela teimosia de um real ele não paga ninguém é por isso que não tem exame dá calote em quem vai lá e faz os exames a empresa que presta o serviço ele não paga é por isso que não tem exame há mais de um ano e meio no 0800 para ninguém ou o tubo rosa foi uma vergonha que caiu até o broxinho aí de alguém aí porque não teve coragem de continuar porque não teve o que comemorar não tem exame não tem nada com a novidade dizer que a saúde de Macaé é melhor do que o vizinho eu não moro no vizinho eu moro aqui eu sou vereador daqui é esse povo que eu represento não é Rio das Ostra não é o que que está acontecendo pessoal o que que está acontecendo que maravilha é essa de Macaé são duas de Macaé a Macaé que o terminal central vai cair na cabeça de alguém que o banheiro é pior do que o chiqueiro que não tem porta que não tem luz que não tem água que não tem torneira ou eu sou louco o responsável dessa secretaria é esse moço que estava sendo convocado aqui agora o que me causa estranheza que aqui nesse plenário tem vereadores de mandatos anteriores junto comigo e todos os secretários convocados a bancada toda votava a favor inclusive eu como líder do governo não tinha isso não não tinha negócio de proteger ninguém não vinha dar esclarecimento sim e teve secretário que foi convocado mais de cinco vezes e foi lá porque foi dois anos e foi lá todas as cinco ou eu estou mentindo aqui eu tenho dificuldade de entender eu não sei por que aí o governo que tem tanta coisa para mostrar não pode vir aqui mostrar já que tem tanta coisa tem sim pessoal estou com pena de val o dia que chover lá botou o asfalto em cima da pedra mas embaixo não fez galeria não a água daquele povo vai vir no teto estou com pena do pessoal do Novo Horizonte é isso que ele faz marketing ele faz é marketing agora vê se a estrada da bicuda da boa alegria o povo está lá pedindo um saco de cimento para colocar na subida para os carros subirem de chuva se tem o poder público lá se o seu selinho está indo lá isso é uma vergonha ou só eu Jorge e Renata fizemos voto na Serra mais ninguém aqui fez o Frade tem mil e cem eleitores oitenta e três vereadores fez voto lá candidatos oitenta e três em mil e cem eleitores eu gostaria muito que as pessoas da Serra estivessem me ouvindo agora o secretário não pode prestar conta não o secretário não pode vir aqui não constranger governo não tem motivo para constranger o governo maravilhoso constranger o que? eu acho que eu vou ficar constrangido com a presença dele eu não vou ter pergunta para fazer né naturalmente o constrangimento pode ser meu pessoal o que está acontecendo? ele é servidor público tem que prestar conta sim tem que vir aqui sim parar de frequentar Búzio lá tem secretário ele tem que ser secretário de Macaé o colégio que começou uma obra no Lago Amar está parado há quantos anos? vai no colégio do Frade e vê quantas crianças numa sala de aula vai no posto de saúde do Frade que não tem cinco anos que foi renovado com infiltração vai ter que fechar a parte odontológica e tanto infiltração e mofo local que cuida da saúde das pessoas vai lá ver não tem o zelo nem o cuidado de ir lá e pedir que a empresa que está dentro do prazo para ela voltar lá e refazer a obra que foi dinheiro público que foi gastado foi gasto lá eu já requeri isso aqui o requerimento que eu mando para lá não vem por que para essa casa não é nossa função não? então nada pode esse governo é ditadura pessoal é o que está acontecendo? é duas Macaé eu acho eu acho o senhor presidente é muito fácil fazer passagem a um real e dar calote a todo mundo deixando passivo que os fornecedores não estão recebendo nem na saúde nem na área nenhuma eu acho que vou fazer o seguinte meus amigos da bancada de oposição está errado está errado o requerimento pena que não pode voltar eu acho que nós tínhamos que fazer sabe o que é? uma moção de abraço para Serlinho e Chapeta continue a discussão desculpa com a palavra Renata senhor presidente colegas vereadores público presente boa tarde bom senhor presidente eu quero parabenizar o vereador Marcel por ter feito esse requerimento junto com os oito oito vereadores que nele assinaram e me incluindo dizer o seguinte senhor presidente eu acho vergonhoso a casa recusar um convite ao secretário Célio Chapeta que é visto como bibelô do prefeito que nada pode ele é como que eu posso dizer ele tem uma blindagem ele nada chega a ele nada pode a ele eu acho senhor presidente também que com esse requerimento não passando a casa na casa que é o que eu estou vendo que pode acontecer de não passar a região Macaé perde muito e a região serrana perde muito também sabe por que doutor Márcio? problema no hospital de Trapiche vereadora Renata é culpada a gente não ouve falar no seu nome a gente não ouve falar o nome de nenhum outro vereador a não ser o meu e o mais do vereador Jorge ele está aqui e não me deixa mentir moradores do Sana o prefeito foi na rádio e falou que o asfalto do Sana seria um compromisso de campanha dele já vamos pra que? 5 anos de mandato 6 anos de mandato do prefeito não foi feito nenhum tapa-buraco sabe que não é nenhum tapa-buraco da pessoa que vem do Sana pra poder vir na consulta em Macaé a pessoa que passa pelo frade isso é desumano moradores da Bicuda areia branca é uma pouca vergonha talvez esse requerimento aqui vai ser negado porque as pessoas que representam a população da região serrana não vão até lá ver é uma vergonha é um absurdo absurdo e eu acho mais vergonhoso ainda essa casa não trazer o bibelô do prefeito aqui é vergonhoso é oportunidade que a gente tem de mostrar pras pessoas da região serrana a nossa credibilidade que sofre aquela estrada as pontes então nem se falam senhor presidente eu acho que vai ser mais uma oportunidade que Macaé vai perder a Serra vai perder mas eu com a minha consciência tranquila que vou votar a favor do requerimento e assinei no requerimento obrigado para requerer para requerer o vereador preste depois com a palavra o vereador Neto Macaé vereador Paulo Antônio eu quero dizer que eu tive o privilégio de sentar do seu lado por 11 meses me afastei porque eu sei que o líder do governo às vezes precisa se consultar até pelo seu conhecimento eu me afastei para evitar a sua conversa nada mais além disso te respeito muito o vereador para requerer presidente para mim é uma honra você continuar aqui do meu lado e Macim não me consulta em nada pelo contrário eu sou independente não tem minha posição o senhor me conhece da antiga não me conta essa não seria uma honra espero que o senhor volte para ficar vazia que eu vou ficar triste uma parte senhor presidente vereador Paulo Antônio aqui é galo mestiço vai lá aqui não muda aqui como eu já falei já falei no início pode me oferecer Macaé inteira porque eu admiro minutinho por favor o vereador está falando gente vamos respeitar aqui só um minutinho qualquer coisa se mexer até com a minha vida não tem problema agora com a minha honra ninguém vai me destronar ninguém vai tirar isso de mim é minha honra muito obrigado presidente para requerer vereador Marcos preste garanto que você está sentado muito melhor do lado de Renato é muito melhor sentar do lado de Renato do que sentar do lado de Paulo Antunes para requerer presidente para requerer vereador Paulo Antunes vereador preste eu não pedi o senhor para mudar de opinião não eu pedi o senhor que voltasse para o meu lado isso não impede o senhor votar a favor ou contra jamais eu ia fazer tal coisa vereador preste agora o senhor que está pressando para requerer presidente vereador Paulo Antunes está com a palavra tá bom desculpa Paulo é verdade Paulo Antunes eu quero dizer que o privilégio foi muito vereador preste só um minutinho a gente precisa não interromper os outros na hora que está falando vereador Paulo preste estava falando todo mundo pediu para requerer junto espero pelo menos acabar requer vai ser atendido todo mundo fala do vereador preste com a palavra vereador ô Paulo eu quero simplesmente consolidar o que eu falei do meu respeito pelo senhor né agora sentar aí eu me vejo melhor que realmente como o doutor Tomás falou do lado da Renata claro muito obrigado continua em discussão com a palavra vereador Neto Sr. Presidente colegas vereadores às vezes eu não consigo entender que o nosso requerimento está falando sobre infraestrutura eu vejo colegas falando sobre a saúde outros falando sobre outros temas então até falo vamos focar no objetivo o requerimento fala sobre estrutura vamos falar sobre estrutura estrutura dizer igual outros colegas vereadores falaram em relação a ser atendido o secretário pode até atender a pessoa lá o vereador mas não resolve ser atendido é fácil quero ver resolver o problema o vereador vai lá pede solicita né através de outras pessoas que pedem em prol do bairro mas no final não dá em nada quantas e quantas vezes e me passaram como que era o Beabá ó Neto você é vereador você vai lá seis horas da manhã compra um pão compra um bolo se puder levar um saquinho de leite leva toma café com o secretário e fala sobre suas situações lá do bairro que você tem que resolver e chora mágoa lá para tentar resolver que é assim que as coisas estão acontecendo né eu fiz isso gente eu tenho que admitir estive lá fui lá direitinho fui na padaria comprei o pão comprei um queijinho em Minas agora vou levar um bolo que é a sobremesa um bolo tomei café batemos papo um monte de gente sentada na mesa empicuzido não foi meu não mas levaram também e foi outro vereador que levou? falei é pior que foi pior que foi pior que foi né fui lá levei alguns ofícios né algumas demandas da comunidade eu acho que todos sabem aqui que assim eu solicito muito pela barra fronteira nova esperança nova holanda né igual a obra do parque que nunca acaba o pessoal com pé na lama esgoto a céu aberto então não adianta pode atender mas resolver né é o nosso secretário né parece que tem patente alta né tem até aquela música patente alta bigode grosso e a gente tenta resolver mas não consegue uma parte vereador uma parte vou agradecer uma parte vereador Neto é primeiro na verdade eu tenho uma boa relação pessoal com diversas pessoas da secretaria de serviço público enfim da secretaria de infraestrutura inclusive tem um amigo meu que é o rães que eu levo cachaça pra ele normalmente quando a gente se encontra sim sim e isso não tem problema nenhum ele continua entendendo a responsabilidade dele como quem atua na gestão pública e eu continuo entendendo a minha responsabilidade enquanto quem fiscaliza os gestores públicos todos sabem disso e isso não diferencia a relação de respeito que eu tenho por qualquer um que compõe é governo não é isso que nós estamos discutindo aqui agora uma coisa mais importante de se pontuar ninguém tentou levar ninguém pra lugar nenhum as pessoas saíram com a própria perna com a própria cabeça e consciência pra construir conosco esse requerimento ninguém tirou ninguém de casa ninguém arrastou dentro de carro ninguém fez isso não houve sequestro houve livre e espontânea decisão de todos que compuseram a construção desse requerimento que repito aqui só pra concluir minha parte vereador Neto não é apenas a construção não era apenas pra um requerimento é uma construção pra um enfrentamento de tempos e que nós precisaríamos desse requerimento e outros desdobramentos que seriam então todos que construíram juntos sabem como foi sabem a tarefa sabem o objetivo sabem o porquê porque ninguém obrigou então a tranquilidade que nós 17 temos que ter é essa de tomar as posições com liberdade ninguém levou ninguém pra lugar nenhum a força ao contrário foram todos com liberdade e eu acho que isso é muito importante porque quando não tem palavra de um lado do outro também não vai ter então uma vez tudo bem duas vezes já fica ruim então a terceira nós sabemos quem é quem topa a terceira o que é obrigado pela parte senhor presidente é aquele ditado quem não deve não teme não é isso quem não deve não teme a gente precisa de respostas como os outros colegas falaram terminal central azupa colégio caíno zubes caíno sase que virou o lugar de prostituição e uso de drogas ambulatório o ginásio poliesportivo as praças destruídas o parque da cidade abandonado banheiros da praça só estão luiz ver isso de mel se eu ficar aqui pontuando a gente vai ter vou ficar aqui o dia todo vai vir a sessão a próxima sessão vou ficar falando então a gente precisa tomar um posicionamento e como eu falei a gente está falando em prol de uma frente parlamentar em defesa de Macaé o município quando o Macaé que recebe mais de 2 bi de orçamento né claro a gente sabe todas as dificuldades da saúde a gente sabe eu dou pra concluir o senhor deu um bocado de a parte aí seu tempo seu tempo tá esgotado vou concluir vou concluir então senhor presidente colegas vereadores a gente tem que a gente tem e precisa de respostas mas não é pra mim não pra vereador não é pra sociedade que tanto precisa obrigado questão de ordem o senhor presidente solicita a prorrogação dos trabalhos até porque já são 12 horas e 20 minutos mais uma hora vereadores que a própria discussão no contrário já foi se aprovado continue discussão essa palavra a palavra vereador Val senhor presidente colegas vereador assistência público que nos assiste eu quero cumprimentar a todos com uma boa tarde é um requerimento a qual eu assinei junto com os colegas todas as palavras que foram citadas aí as reuniões a qual nós nós nos reunimos pra discutir alguns eixos que nós entendemos que é importante pra dar um segmento de avanço as coisas que estão precisando isso é fato mas senhor presidente eu quero deixar aqui que eu ouvi um lado e tive a oportunidade de ouvir esse lado e eu gosto sempre de ouvir antes de tomar uma posição eu ouvi os dois lados e hoje como foi citada as palavras de alguns colegas vereadores eu me encontrei com o prefeito e tomei um café com ele é verdade também senhor presidente e aí eu passei a ouvir o outro lado e eu confesso para os senhores com muita propriedade com muita com muita tranquilidade com muito refrigério no meu coração que foi a melhor conversa que eu tive dentro de qualquer executivo que passou dentro qualquer autoridade como uma representatividade como prefeito dessa cidade foi a melhor conversa que eu tive foi a conversa com o doutor Aloysio hoje o fato de alguns colegas questionares vereador Paulo Antunes que não aceita que o nosso prefeito não aceita isso não aceita aquilo eu quero dizer para os senhores que depende da forma que chega depende da forma do diálogo como chegar na pessoa e isso eu trouxe comigo para dentro dessa casa eu fiquei preocupado eu confesso para os senhores que eu fiquei preocupado porque os rumores na cidade era só uma coisa a bancada de oposição agora está mais forte está com nove vereadores que agora o vereador Neto Macaé passou para a bancada de oposição o vereador Zé Prestes e o vereador Val Barbeiro também passou para a oposição eu fiquei preocupado na hora que o prefeito falou assim Val preciso falar com você eu fiquei preocupado dele me oferecer alguma coisa e isso me preocupou porque eu trouxe um princípio comigo para dentro dessa casa legislativa e o princípio foi de não aceitar nada mas sim representar o povo de não aceitar a secretaria não aceitar a indicação respeito os colegas parlamentares que fazem parte da base governista e sei que o governo funciona dessa forma mas comigo eu trouxe esse pensamento dentro de mim e não abri mão desde a época que era oposição eu nunca forcei o poder executivo para entrar para a situação através de secretaria eu não quero isso para mim senhor presidente pode perguntar a qualquer um aí Val forçou Val indicou nome Val fez isso Val fez aquilo eu não eu não eu não quis e eu fiquei preocupado dele me oferecer mas a primeira palavra que falou Val vamos discutir o que você acha Val eu falei senhor prefeito há muito questionamento na casa legislativa senhor prefeito e nós precisamos dar uma resposta a população Val o que está acontecendo eu falei tudo que o senhor mencionou aqui falta investimentos nas praças falta manutenção falta na saúde falta tudo isso senhor prefeito e nós precisamos dar uma resposta tudo que foi citado nesse requerimento aí vereador o tempo está concluído cinco minutos vale encerrado concluir deixa eu concluir senhor presidente concluir por favor um minuto para concluir não senhor presidente a fala foi essa com o prefeito nessa manhã continuo defendendo o governo com muita coerência com muita tranquilidade e dizer para os senhores vereadores que falou que precisa trocar alguma coisa com o secretário de Célio Chapeta eu quero dizer nessa manhã que nós vamos fazer a diferença na cidade nós vamos fazer a manutenção das praças o executivo vai fazer como fala que o vereador não tem poder de fazer vale licitar seu presidente o ginásio poliesportivo vamos fazer também precisamos ter mais fé muitas vezes está faltando fé está faltando diálogo gente não adianta só criticar é momento de abraçar por uma causa justa para o nosso país e cidade todo mundo questiona país, cidade e mais cidade na hora de abraçar todo mundo só quer criticar e chegou o momento da gente abraçar a nossa cidade de Macaé juntamente com o nosso prefeito muito obrigado para requerer seu presidente para requerer eu digo sempre que eu tenho dificuldade de entender as licitações vão sair todas o mamógrafo que custa 80 mil reais um ano não conseguiu fazer uma licitação agora eu vou fazer de tudo a Macaé é diferente eu digo que tem duas essa é a outra Macaé eu queria só saber do nobre vereador que terminou a fala se ele assinou também nesse requerimento conosco ou não só isso para requerer seu presidente antes de assinar qualquer documento eu primeiro eu vereador Neto Macaé escuto as duas partes para depois pegar a caneta e assinar qualquer coisa acho que a pessoa para assinar um documento a pessoa tem que estar ciente daquilo que está assinando e do grau da dificuldade que possa vir a ter se assinar um documento eu acho que não é por aí não acho que nós temos que ter palavra aqui dentro obrigado para requerer foi tanta gente pedindo junto que eu não vereador Prestes vereador Val Prestes foi Val primeiro então Val para requerer seu presidente para requerer quero dizer para o vereador que o voto é livre nós estamos dentro do parlamento o voto é livre falou sem sem entendimento que o voto aqui dentro ele é livre eu posso votar contra posso votar a favor e eu posso cumprir o meu papel e o voto é livre para requerer gente vamos esperar o vereador eu não vou ceder mais requerimento ao vereador que pedir enquanto o outro estiver falando a palavra está com o vereador Val e eu não vou ceder mais vereador que interrompeu o outro para pedir e para requerer enquanto o outro estiver falando não vou atender não vou atender mais pode continuar vereador Val ele não acabou ainda ele estava falando seu presidente e nessa oportunidade nós vamos fazer as pessoas começam a falar mais cinco anos eu entendo tudo isso a indignação do povo mas enquanto ele estiver no mandato ele tem condição de fazer muita coisa para a nossa cidade o tempo está encerrado com o vereador Prestes e depois o vereador Neto o vereador Val assinou não é o vereador Val? sim tudo bem Neto eu quero me referir a você meu amigo você é um garoto de 33 anos 32? eu aumentei sua idade desculpa você é um garoto de 32 anos sentou nós nove sentamos demos a mão firmamos a palavra e eu Neto vou confessar para você que no momento pela sua juventude você é um garoto dinâmico alegre brincalhão gosta de passar vídeos aquela coisa e eu falei gente quem pode pular do galho pode ser Neto e passou por mim isso passou por mim e mais uma coisa Neto dizer para você você é um menino que não tem vínculo nenhum com a igreja você não é evangélico você é uma pessoa que vive a sua vida eu fico triste eu como evangélico eu fugi daquilo que eu comprometi com você eu empiei a minha palavra com você então eu fugi disso aí é muito difícil agora você eu não estive lá para ouvir os dois lados eu fui lá tomei minha posição com o grupo eu não tinha que ouvir lado nenhum mais eu podia até ouvir o outro lado mas dizer assim olha o meu lado é o lado de cá essa seria a minha posição muito obrigado para requerer o vereador Neto meu presidente em momento nenhum aqui eu citei nome de vereador concorda? não citei nome de vereador algum aqui é dizer como o vereador Prestes mesmo disse é já estivemos do lado de lá escutamos e tomamos um outro posicionamento escutamos um outro lado é dizer que o diálogo só há só há o diálogo quando as duas partes sentam e conversam não tem como ter um diálogo com uma parte não adianta eu vou sozinho vou falar com quem? não consegue falar a gente pede para falar não tem como conversar então a conversa é a dois prefeito vereador e se não tem o diálogo como é que vai ter a conversa? se não tem o momento não tem um espaço de conversar fica difícil ou uma concluir vereador é um minuto vamos falar sozinho né gente obrigado para requerer o senhor presidente para requerer o vereador Val senhor presidente infelizmente a gente é um parlamento em parlamento há enfrentamento enfrentamento há debate eu quero eu quero eu quero concluir com a fala que parece que eles não ouviram muito bem eu não vim para para dentro dessa casa com com círculo vicioso nenhum não querendo abocanhar nada não como foi falado em progres aí que eu ia apanhar secretaria de mobilidade urbana secretaria de interior eu não quero nada disso não agora eu só queria entender senhor presidente porque uma hora está muito bem e na hora quando vai lá e passa tesoura quando executivo passa tesoura em alguém aí tem que sair eu não consigo entender isso senhor presidente será que estão saindo será que de coerência ou estão saindo ou estão saindo porque perderam alguma coisa eu queria que alguém me explicasse isso será muitas das vezes que eu já observei todo o parlamento será que muitas das vezes bate na oposição será que a oposição mesmo ou foi situação lá atrás e foi esquecido pelo governo o governo não aceita será senhor presidente será que é isso mesmo será que as falas que saem aqui será que são verdadeiras mesmo senhor presidente a minha fala é verdadeira eu não tenho rabo preso com ninguém para requerer senhor presidente para requerer vou colocar a palavra o vereador Jorge Jardim cinco minutos vereador senhor presidente colega vereadores vereador Val eu vou assumir o mesmo local que vossa excelência assumiu aqui para falar a respeito e o seu discurso quero dizer a vossa excelência que todos nós temos a oportunidade de começarmos a mudar talvez não participaremos do fim nós começarmos a mudar nós estamos tendo essa oportunidade digo a vossa excelência Val que nós somos livres para ir e para vir mas quando colocamos o nosso nome a população para que nos elejam para representar pode ter certeza que nós estamos aqui pelo povo entendo a sua posição de da onde o prefeito veio e conversou com vossa excelência e falando de todos os seus projetos do Macaé todos os seus projetos do Macaé e na realidade vereador eu não vou chamar o prefeito de mentiroso não eu acho que ele vai faltar com a verdade mais uma vez com a vossa excelência e não vai te agradar porque não te agradando não agradando o povo não vai te agradar vereador se o prefeito quisesse na realidade Val eu vou fazer diferente se ele quisesse na realidade ele começava a fazer agora com vossa excelência vereador vota a favor do requerimento para que o secretário possa ir lá dar a explicação meu secretário não tem rabo preso meu secretário não é trabalhador mas na verdade o prefeito não quer transparência ele sabe as perguntas que pode surgir aqui e através do secretário dele enrolar ele que está mais enrolado ainda na justiça o caminho continua e hoje de manhã cedo o Brasil viu o protetor de prefeito do estado do Rio acordando com a polícia federal na porta nós vimos isso o que aconteceu na realidade então Val seu voto eu tenho o direito de pedir não pedir para o vereador georges jardim nem para a bancada da oposição ou para a bancada da situação pedir para essa moralidade que o prefeito prega pedir seu voto nós estamos pedindo para a população para a população da serra principalmente também porque foi dito aqui que o secretário selim chapeta faz tudo tudo aonde tudo que deixa em decadência que nós estamos vivendo no município e na região serrana olha a voz da vereadora Renata paz que traz esse plenário verdadeira situação que nós estamos vivendo vereador Val não vota com o prefeito vota com o povo é a única maneira que nós temos que pedir é a única maneira que nós temos que levar o esclarecimento por a falta de atendimento que está tendo através da secretaria de infraestrutura Val concluir vereador então senhor presidente nós já sabemos qual é a votação quero pedir presidente que na consciência do seu voto um voto muito liberal que o senhor tem vejo que essa votação vai dar empate ela vai dar pelo que eu estou vendo oito a oito esse voto de desempate vai caber ao presidente e peço ao presidente que possa rever esse voto que possa olhar com carinho e possa presidente pensar ter uma população sofrendo e precisando de esclarecimento do secretário Sérgio Chapeta então são essas minhas palavras espero que esse voto Val não precisa ser do presidente espero que você vote com a sua consciência e vote do lado do povo muito obrigado presidente para requerer senhor presidente eu não sei se tem mais alguém para falar para requerer para requerer para requerer vereador Val você pediu primeiro eu pedi para entrar na fila o senhor é primeiro para requerer senhor presidente eu é um vereador aqui na casa que eu tenho muita admiração respeito como todos vereadores a geóia jardim especial ele sabe eu já pronunciei isso várias vezes para ele pelo posicionamento pela ética pela moral assim como os demais vereadores então eu quero dizer o senhor vereador geóia jardim eu vou continuar sempre votando pelo povo e o que eu estou fazendo aqui hoje votando no governo através desse requerimento dando essa mais oportunidade o governo eu estou falando assim eu vou assumir um compromisso na secretaria eu vou assumir na hora que vocês cobraram o requerimento que serra está abandonada estrada vai cair sobre meus ombros porque através do meu voto hoje aqui dentro desse parlamento vai ser decidido vários requerimentos eu vou fazer esse papel de legislador eu mesmo vou pessoalmente na secretaria cobrar para a população porque governo é diferente gente não pensa que um governo é um quando daqui a a três anos depois vai ser outro governo outra forma de pensar outras ideias se o governo Aluísio tem esse esse pensamento de posicionar assim como nas fala brindando o secretário eu vou fazer o papel de ir na secretaria pessoalmente e cobrar população já tem feito isso seu vereador e já tem acontecido muita coisa eu não quero só para o bairro é um minuto vereador o requerimento para defender a cidade de Macaé então a partir de hoje senhor presidente eu assumo o compromisso de defender na secretaria de infraestrutura a cidade de Macaé para requerer para requerer vereador Marcel presidente só para constar em ata na verdade volto aqui a afirmar esse requerimento foi construído por nove vereadores esses nove assinaram eu queria que pelo menos os nove votos se mantivessem ou então toma a posição completa faz o giro completo pega um corretivo ou uma caneta e rabisca em cima tira tira a assinatura dali porque a gente construiu junto Val Barbeiro você não é nosso adversário e a gente nem vai te tratar assim a gente nem vai te tratar assim mas esse momento aqui é um momento importante para a gente crescer na nossa caminhada eu vou concluir aqui presidente dizendo o seguinte quando a gente ganha eleição quando a gente disputa eleição a gente vai para a rua e promete as pessoas o que a gente quer fazer quando a gente combina aqui dentro posições a gente também promete posições e decisões e o que a gente vai fazer quando a gente não cumpre nem com nós que somos só 17 como é que a gente vai cumprir com 135 mil eleitores não dá presidente então quando a gente ganha eleição nós não temos salvo conduto para prometer e não cumprir não tem Val Barbeiro nem conosco nem com a população que acredita em nós 17 você continua não sendo nosso adversário nós sabemos o nosso adversário que foi o mesmo que o senhor disse três vezes seguidas que é também o seu o senhor falou para nós então eu espero que a gente tenha esse exame de consciência é fundamental para a democracia e para a nossa vida para como a gente vai andar na rua de cabeça erguida ou disfarçando e olhando para o lado para que ele eu vou encerrar a gente está na primeira matéria já extrapolamos o nosso estamos com duas horas de sessão aqui na primeira matéria um único requerimento véspera da proclamação da república quero que conchinhata seu presidente e destacar com a fala do vereador Val disse que a melhor conversa que ele teve hoje de manhã tomando café com o prefeito eu quero saber se as conversas que ele teve com os oito vereadores tomando café se comprometendo não vale nada para a requerência eu vou eu vou encerrar vou botar em votação aqui para a requerência nós vamos botar em votação agora vereador já temos duas horas duas horas já discutindo isso o senhor vai ter o senhor está escrito no grande expediente também vereador todos os vereadores já falaram explicação pessoal tá vamos colocar em votação o requerimento nominal pedi para ser nominal o requerimento que está gerando muita polêmica então hein anota aí primeiro secretário Eduardo Cardoso Júlio César Geó Jardim o Elbert Rezende para aí para aí gente Júlio César você está anotando você não votou Júlio César quanto Geó Jardim o Elbert Rezende Newton César contra Alain Mansur José Prest a favor Luciano Diniz contra Dr. Luiz Fernando pela transparência né o governo da transparência traga selinho Dr. Márcio Bittencourt contra Marcel Silvano a favor Marvel a favor Maxwell Vaz Neto Macaé a favor da população Paulo Antunes a favor Renata Paz a favor da população é a favor do requerimento ou contra eu não sei não sei não sei não posso adivinhar repetiu o voto presidente eu queria até me pedir nisso aí Maxwell Vaz eu estou anotando aqui 6 a 6 a favor da população como é que eu voto a favor do requerimento ou quanto a favor do requerimento ah tá então tá bom Paulo Antunes Renata Paz Val Barbeiro o antra 8 a 8 eu vou justificar antes de votar vou justificar todo mundo falou o requerimento eu não falei vou justificar antes de votar que difícil você dar um voto desse no plenário dividido em parte uns pensam 8 a 8 pensam de maneiras antagônicas eu não tenho nenhum motivo mas nenhum motivo para votar para o Celselinho não vir aqui uma vez eu fui na secretaria de Celselinho pedir 10 metros de rua ele não fez não fez ele ali naquele loteamento até o Green Park aquele loteamento só de rico ele fez o asfalto até o Green Park a rua seguinte 100 metros de rua que é o pessoal mais carente que mora ele não fez eu fui lá pedi e não fez prometeu que faria mas não fez nenhum motivo para votar esse Celselinho acho antipático acho que trata mal os outros entendeu acho o popular almofadinha para não dizer outra palavra mas eu tenho um compromisso aqui com o vereador eu sei que o vereador tem várias assessorias boas o vereador Paulo Antunes hoje por exemplo garantiu o hipático com a prestimosa colaboração dele para a bancada do governo trazendo de volta o vereador Val mas eu tenho um compromisso o maior que não seja a minha vontade de votar contra o requerimento porque eu acho o seguinte se convocasse meu filho aqui eu votava a favor se me convocasse como secretário que eu fui eu adorei ser convocado vim para cá eu não entendo blindar secretário para que tem alguma coisa escondida lá que não pode ser falada eu fui secretário de saúde julinho que trouxe um pó de maionese de mosquitos e jogou aqui em cima aqui como é que está o aeroporto eu estava aqui na bancada defendendo quando blinda dessa maneira alguma coisa não pode estar certa não pode e eu vou te dizer um negócio Márcio respeito muito você é um amigo que eu tenho sei da sua dificuldade aqui como líder do governo é difícil você me pediu o voto e eu vou te dar o voto vou te dar já está definido vou te dar o voto mas não dou outro não o prefeito que não quer ter bancada que não gosta de bancada que trate de fazer ele que trata de fazer ele não tem bancada e não gosta de bancada mas ele trata de fazer para não cobrar depois de alguns né uma qualquer decisão excepção que ele possa ter aqui né ele que está de fazer porque nós estamos aqui há 15 dias de acabar o nosso ano letivo hoje é dia há um mês um mês daqui há um mês acaba em janeiro de 2018 pode voltar a ser requerimento e com certeza meu voto vai ser diferente falando com pureza vai ser diferente eu estou comprometendo aqui em janeiro de 2018 se voltar a convocação do socialista apeta eu vou votar a favor é compromisso meu aqui mas não é compromisso de situação de oposição é compromisso de que eu não consigo entender o que que pode um homem público ele é secretário um homem público que está exposto a mídia negativa a fofoca nos blogs a insinuações né o homem público da sua jeito é isso tudo por que que o secretário não pode vir aqui e se expor gente se expor a pergunta dos vereadores que são eleitos para isso para fiscalizar eu não posso dar um voto de oposição enquanto estiver na situação mas estou avisando agora o secretário ao líder se essa matéria voltar e vai voltar eu tenho certeza eu vou votar a favor entendeu porque eu acredito que ele precisa vir aqui sim ele não é maior nem melhor do que ninguém já trouxemos vários secretários aqui esse é mais um só mais um e que pelo visto não está prestando esse grande serviço à população porque já vi queixa de vários vereadores vários 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 insatisfeitos entendeu então acho que ele precisaria estar aqui né e quando eu assumi um compromisso eu falei não voto pela convocação do prefeito porque devo isso a ele mas aos demais eu voto a favor Eduardo Março é em nome do seu esforço para manter essa liderança vivo aqui né para manter essa liderança do governo que é difícil liderar né é que eu vou dar esse voto contrário mas se voltar ano que vem voto a favor já está prometido então a matéria foi derrubada com o voto da presidência aqui voto senhor presidente explicação de voto eu gostaria de me dirigir nesse momento ao parceiro Val diferente do líder do governo que disse um dia aqui jamais quero você na minha bancada jamais eu irei é diferente ao contrário foi dito aqui por ele eu não digo as palavras que o líder do governo disse um dia para mim não aqui tem lugar para você agora você precisa se encontrar você já esteve aqui foi para lá foi para lá veio para cá só isso que eu gostaria que você se encontrasse tá antes de terminar o mandato você se encontrasse que você é bem intencionado cabe você aqui junto conosco agora papel também de office boy não vereador não faça isso não você é um parlamentar carregar papel não vereador você não merece isso você não merece ser rebaixado para o secretário que não teve um voto vereador não vai representar ninguém vereador justificativa de voto só isso que eu queria dizer porque isso aqui faz parte do voto que ele votou ao contrário e tinha assinado conosco então ele assinou conosco e votou contra a própria assinatura eu jamais farei isso eu morro aquilo que eu digo bom primeiro secretário justificativa de voto Val senhor presidente o negócio está gostoso está calorado igual massa de bolo quando bate na batedeira quando mais bate mais me fortalece pode ter certeza disso e senhor presidente se fosse eu entendo a palavra do senhor mas discordo de algumas coisas porque o senhor falou que foi na secretaria uma vez só uma vez só o senhor foi na secretaria eu quero dizer nas minhas palavras como parlamentar se precisar e mil vezes eu vou mil vezes eu vou em qualquer secretaria vou para pedir qualquer coisa se precisar e mil vezes eu estou lá batendo o senhor secretário da cidade precisa disso e a respeito desse requerimento trazendo o Celinho Chapeta se fosse para mim votar eu não tenho motivo nenhum se fosse sim uma causa pessoal porque na verdade senhor presidente o vereador na história desse parlamento com nove meses de mandato foi o vereador mais atendido em suas indicações na secretaria de infraestrutura eu já mencionei aqui foram mais de 20 ruas senhor presidente indicação do meu gabinete vereador Val Barbeiro que foi asfaltada só que eu não fui eleito para defender só o campo do oeste visconde e só e mais não eu quero para toda a cidade por isso eu abri um diálogo com o secretário entendeu vereador eu tenho certeza senhor presidente tempo de justificativa e a secretaria de infraestrutura vai atender nós temos que ter fé vai atender senhor presidente vereador eu só queria explicar que eu não sou muito afeita e a secretaria pedir nada não porque eu acho que é a obrigação do secretário fazer então eu não costumo ir à secretaria acho até meio um papel meio estranho do vereador e a secretaria pedir para o cara fazer o serviço dele acho que não precisa não fui lá só lembrar ele que tinha um pedaço de rua pequenininho e ele não quis atender só isso eu não volto mais lá nunca não nunca mais volto lá entendeu o lugar nosso de cobrar não é lá na secretaria o lugar da gente cobrar é aqui no plenário não é na secretaria nós não fomos eleitos para ser secretário nós fomos eleitos para fiscalizar o secretário ser vereador justificativo de voto justificativo de voto vereador Maxwell inicialmente vereador não é assessor de secretário para começar nosso lugar é aqui e para ir na secretaria ele vai pedir para exigir e para cobrar providências e para para fechar senhor presidente na minha justificativa de voto tem vários asfaltos que estão sendo feitos na rubrica de manutenção que deveria estar na rubrica de obras burlando processos licitatórios então tem gente que vai ser preso como secretário e vereador que está acobertando isso vai junto também justificativa presidente justificado de voto vereador Marcelo bom presidente eu primeiro acho que a gente precisa de fato ter clareza que existem dois entendimentos na vida e inclusive a gente que tem caminhada de fé também precisamos ser homens de fé tem uma tem um fundamento que é a questão da misericórdia infinita perdoar e 70 vezes 7 agora tem um outro fundamento que é eu prefiro até porque eu sou tão humano pecador que eu não consigo ser tão misericordioso assim agora eu luto sempre para conquistar as bem-aventuranças val barbeiro bem-aventurados tem fome e sede de justiça porque serão saciados e não é justo o que você fez conosco val não é justo o que você fez conosco então volto a repetir para concluir a nossa construção que hoje são oito não é contra val barbeiro ao contrário val eu tenho certeza que o senhor vai sentir as mesmas dores que todos não é contra o presidente doutor eduardo ao contrário o presidente doutor eduardo ele tem aqui o compromisso conosco de ser o magistrado o decano aquele que articula o bom debate político aqui não é o o doutor eduardo que vai atuar para recompor ou compor bancada de governo e nós somos aqui contra na verdade nós somos a favor do que a gente combinou val de construir futuro de pensar grande de fazer a verdadeira disputa na política na democracia com pauta na verdade e a verdade libertará então vereador val para nós foi muito dolorido mas a gente entende e também tenho certeza que a história da misericórdia é um exercício todos os dias que nós vamos vereador bom primeiro secretário parece que ele parece que ele vereador val o senhor 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 eu concordo com a frase do vereador Marcel bem-aventurado aquele que tem fome sede de justiça só não pode ter ódio é diferente só não pode ter ódio para falar isso vereador Marcel nós temos que ser misericordiosos sim não podemos falar que é uma coisa depois é outra coisa falar de misericórdia e não agir com misericórdia entendeu vou pedir a plateia vou pedir a plateia que respeite fome sede de justiça vai tem que ter misericórdia sim não tem esse negócio de uma hora é misericordioso ou é uma coisa ou é outra falar de fé é isso aí falar de liberdade é isso aí senhor presidente falar da palavra de Deus é isso aí se for falar de misericórdia tem que ir até o fim pode apunhalar pode te matar pode te pregar na cruz igual Jesus Cristo foi pregado mas tem que ter misericórdia vereador tempo está encerrado para requerer para requerer gente precisa continuar a pauta meu Deus do céu eu vou só registrar em ata vou só registrar em ata vereador Val vou pedir para o senhor respeitar a palavra do vereador Marcel a verdade vereador eu vou pedir para o senhor respeitar a palavra do vereador Marcel você tem a verdade do que acredita e professa ou você tem a verdade de Pilatos de todos os outros então assim a verdade é uma só você tem que escolher e eu acho que as escolhas são feitas e isso é muito bom para a vida para a vida agora continuo dizendo vereador Val não é nosso adversário e vou só concluir vou só concluir para reforçar que nós que nós não temos condição nem se quiséssemos de oferecer cargo secretaria de isso e daquilo eu sei que as negociações foram todas esse ano graças a Deus muito escancaradas aqui no plenário foram todas muito escancaradas então que não digam que nem o vereador Prestes nem o vereador Neto estão compondo hoje um outro campo político uma frente parlamentar que o senhor também propôs essa ideia de frente parlamentar estávamos ontem pensando um nome frente parlamentar que olhe para frente para o futuro para concluir nenhum dos dois e nenhum dos seis que já estavam estão aqui por conta de oferta ou de não oferta nós estamos aqui por consciência e por disposição de atuar da maneira que a gente deve primeiro secretário requerimento 960 de 2017 para o nome do vereador Jorge Jardim requerimento de o senhor prefeito municipal secretaria municipal de ordem pública secretaria municipal de meio ambiente secretaria municipal de mobilidade urbana e 32º batalhão de polícia militar que viabiliza principalmente em fim de semana as equipes de agentes fiscais guardas de serviços ambientais e policiais militares para coibirem o abuso cometido por alguns visitantes em toda a região serrana principalmente nas imediações do terceiro distrito de Cachoeiro e de Macaé requerimento 960 de 2017 para o vereador Jorge Jardim em discussão 990 que ele discutir o processo de votação vereador que a própria permaneça com o estômago contra o elefante aprovado requerimento 959 de 2017 promovente do vereador Jorge Jardim em requerimento mentalmente o senhor prefeito municipal informar acerca da possibilidade de providenciar a estrutura necessária para a realização do Réveillon nos distritos da região serrana requerimento 959 de 2017 promovente do vereador Jorge Jardim em discussão não havendo que queira discutir o processo de votação vereadores que a prova permaneça como estão no contrário levante aprovado requerimento 963 de 2017 promovente do doutor Lúcio Fernando indicação do 2507 de 2017 promovente do Neto Macaé indica a fim de que oficia o coderte companheiro de desenvolvimento rodoviário de terminais no sentido de implantar equipamento detector de metade nos terminais rodoviários Álvaro Bruno de Azevedo do Macaé conforme termina a lei número 2672 de 97 indicação 2015 de 2017 promovente vereador Neto Macaé em discussão com a palavra vereador doutor Eduardo demais vereadores Neto autor da indicação fala da rodoviária terminal rodoviário e nós aqui é só para para a gente ir fazendo memória de cada passo que a gente dá e cada desrespeito que a gente sofre vereador Jorge nós aprovamos uma um projeto de lei com o direito cedendo o direito real de uso de um terreno aqui ao lado da câmara para que fosse construído uma nova rodoviária essa casa aprovou o prazo está esgotando o prazo da sessão está esgotando nenhum movimento foi feito e essa indicação do vereador Neto reforça várias reclamações que essa semana eu recebi de pessoas que precisam sair de Macaé pegar ônibus vão para a rodoviária e a rodoviária não suporta todos nós sabemos disso não suporta e para piorar as condições estão precárias e que precisam ser enfrentadas e a grande solução para aquela questão é o governo fazer os combinados que ele tinha e anunciou para nós para que nós votássemos a sessão do terreno com o governo do estado para dar conta de proporcionar a Macaé uma rodoviária nova digna da capital do petróleo digna da nossa população e que isso a gente percebe que quando não é feito é porque falta respeito falta cumprir com o que foi combinado falta cumprir com o que se propôs a fazer que foi o convênio para construir uma nova rodoviária então o vereador Neto está correto quando expõe as questões da rodoviária e a gente espera que finalize essa história não com mais uma fábula mas com uma rodoviária de verdade concreta que as pessoas possam se sentir respeitadas ali para poderem ir para onde quiserem e ter o direito de ir e vir garantido não apenas na fala mas na dignidade também na verdade plenamente por isso que a gente segue aqui entendendo que essas cobranças elas não podem nos calar a gente pode ter um pouco mais de misericórdia pode ter um pouco mais de paciência o tempo de cada um é cada um que sabe cada um que define mas nós não podemos silenciar então o vereador Neto está correto a indicação e eu torço para que a gente tenha a resposta o mais breve possível palavra qual palavra senhor presidente né eu ia pedir a fala também mas o vereador Marcel se antecipou e falou tudo aquilo que eu queria ter falo e dizer que na verdade essa indicação é em forma de um alerta em relação ao prazo que está se estourando e que a gente precisa tomar providências em relação àquela estrutura que todos nós sabemos que já está pequena para o município o município o município de Macaé recebe pessoas de todo o país e acaba ficando limitado então se a gente já tem um convênio falta acabar de concluir esse convênio que foi assinado no mais é isso obrigado senhor presidente continua a discussão levando o que ele discutiu para essa votação o vereador que aprova permaneça como estão o contato levante se aprovado requerimento 973 de 2017 promovente do vereador doutor Fernando requer de mentalmente do senhor secretário municipal de saúde informação acerca do retorno da ambulância ao posto de saúde do distrito do frade com o intuito de atender a população 24 horas inclusive aos sábados domingos e feriados requerimento 963 de 2017 provente do vereador Luiz Fernando em discussão eu não queria nem falar nesse requerimento está virando uma coisa corriqueira mas o ano passado uma senhora sofreu um infarto lá e veio a falecer por falta de atendimento e na semana retrasada houve um acidente de moto lá no frade e torna ligar para o número lá 192 e liga e liga e nada o rapaz levou tanto tempo sangrando lá na pista que teve um morador pegar colocar dentro do carro correndo o risco de responder um processo e trazer até o hospital de trapiche para dali uma ambulância trazer até o HPM o rapaz perdeu sangue que não foi brincadeira naquela pista e achar que a serra que tem dificuldade de de comunicação depende do tempo que você aquele aquela torre lá é muito precária você ficar à mercê de um telefonema para socorrer uma vida é um absurdo uma população com 3 mil pessoas no alto da serra não tem uma ambulância engraçado ele é médico eu digo aqui o prefeito é médico Silvio Lopes deixou a ambulância lá nunca tirou Rívio por dois mandatos nunca tirou esse rapaz exatamente o médico tira eu não entendo isso eu tenho dificuldade de entender por que que ele tirou a ambulância da região serrana por que que o Frade não merece uma ambulância para atender a população de 3 mil pessoas está faltando dinheiro não está faltando dinheiro está faltando gestão Maquia precisa de um gestor como eu disse aqui prefeito não tem você encontra o cidadão no HPM não, não, não o prefeito é lá na prefeitura encontra a prefeitura não, não, tem que marcar então ele é prefeito lugar nenhum hora nenhuma isso é muito duro Maquia precisa urgentemente de um gestor muito obrigado continua a discussão com a palavra o vereador Renato senhor presidente concordo com o amigo Luiz Fernando e só relatar uma história que aconteceu na semana passada ou retrasado se eu não me engano na reta de trapiche aconteceu um acidente numa caminhonete que perdeu o controle na reta ali do trapiche saiu da pista bateu numa pedra e as pessoas os carros que passaram para poder fazer para socorrer esse rapaz do acidente eles ligaram para a ambulância do trapiche ligaram para o Frade aliás o Frade eu acho que não mas fizeram contato achando que tivesse aí ligaram para todos os postos de saúde da região serrana enfim não teve ambulância para fazer o socorro agora o pior da história esse socorro foi feito por um caminhão que estava de passagem que pegou esse cidadão que sofreu o acidente colocou numa tábua e foi levado dentro da caçamba desse caminhão para o hospital de trapiche agora você imagina a vontade da pessoa que a pessoa tem de ajudar de ver um acidente para poder ajudar para poder fazer esse socorro e não ter em pleno sábado que dobra o movimento da região serrana não ter uma ambulância para poder fazer o socorro dessa vítima agora vocês imaginam os moradores da região serrana que passam mal que precisam com urgência desse serviço é uma vergonha mesmo obrigado seu presidente continue a discussão não havendo o que discutir o processo de votação o vereador de que a própria permaneça como estão aprovado requerimento 964 de 2017 promovente doutor Luiz Fernando requer regimental de infraestrutura de Macaé para informar a possibilidade do envio de equipe técnica à rua Raimundo Peixoto Lins no bairro Barra de Macaé com o intuito de viabilizar reparos de forma urgente na referida via antes de botar em discussão o requerimento eu gostaria de aprovar não sei se o Gil de César fez mas se não fez vamos repetir as atas da sessão ordinária de 13 de outubro 17 de outubro vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado para requerer esse presidente para requerer presidente colegas vereadores Márcio direcionar a palavra para você dizer que nada contra eu ter me retirado do seu lado mas assim me senti nesse momento desconfortável de estar desse lado daí porque vocês vão conversar sobre ações de bancada e no meu entendimento não é meu contexto na atual posição que eu tomei então assim peço desculpa se você levou pelo mal entendido você e os colegas vereadores Alain e os demais nada contra também ao colega Val Barbeiro mas aqui é um lugar de debate é um lugar que a gente precisa fazer o bom debate na hora certa obrigado senhor presidente 964 2017 proveito do doutor Luiz Fernando não havendo que discutir processo de votação vereadores que aprovam permaneçam como estão votando aprovado bom não havendo mais nada a tratar na hora do dia vamos passar a explicação pessoal com a palavra o vereador Val Barbeiro 5 minutos não vai falar não o vereador abriu mão do uso da palavra então não havendo mais nada a tratar em nome de Deus eu vou por aberto a cerrada esse é o seu nome de hoje